Hoje eu estou aqui com uma pessoa chamada Maria Tereza e ela tem algumas denúncias referentes à saúde pública aqui no estado de São Paulo. Então pode falar, Maria Tereza, o seu depoimento, contar a sua história, a sua formação e tudo o que aconteceu com você até agora. Bom, eu sou Maria Tereza, eu sou biomédica, trabalho na Secretaria da Saúde, me formei em 81 e sou especialista em sangue e imunologia. Em 93 eu prestei um concurso para a área de saúde, de rotina e pesquisa e quando foi em 97 eu fui chamada para assumir um caráter de emergência no Hospital Emílio Ribas. Se bem que eu queria pesquisa, mas eu aceitei porque eles me davam mais umas oportunidades porque eu ia trabalhar com HIV, então eu tinha insalubridade máxima e tudo mais. Na hora que eu fui assumir, eles já não estavam querendo deixar eu pegar a minha área de hematologia. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, funcionários que estavam em 30º lugar, 27º, já tinham assumido na minha frente. Que era o Oscar, o Francisco, que deveriam esperar, igual eu esperei, 5 anos para assumir. Isso em 97. Em 97. Aí cheguei lá e já tive uma resistência, disseram para mim que a moça que seria a minha encarregada, ela tinha problema de relações pessoais e que eu não ia me dar bem, que era melhor eu pegar outra área. E eu insisti, porque eu já tinha uma experiência prévia de hemato, bastante. E eu não ia ficar dependendo dela, mesmo que se ela fosse um tanto quanto agressiva, não tinha problema. Aí eu assumi em abril de 97. E aí foi, ninguém me dividiu o serviço. Eu sei que eu fiquei responsável pelos exames de sangue da UTI, da enfermaria, do pronto-socorro, de todos os ambulatórios, né? O que eu estranhei é que essa moça, Isabel, ela não ficava ali presencial, né? Essa Isabel, você sabe o nome? E a minha, a Isabel Martins, Isabel Cristina Martins. Ela saía, ia trabalhar em outro hospital e às 11 horas ela voltava. Aí eu praticamente das 7 da manhã até 1 hora da tarde ficava quase que sozinha, né? Mesmo assim eu falei, o que será que eu tenho que fazer? Porque ninguém me definiu, né? Eu peguei e comecei a fazer todas as crianças, né? As urgências e UTI, PS primeiro, igual eu trabalhava no outro hospital, né? E era um exame de sangue para detectar se... A neleucopenia, plaquetopenia, o hemograma em si, a contagem referencial e a contagem global. E eu dependia de um aparelho, né? Que tinha um técnico que trabalhava comigo, a Mauri. E a contagem vinha para mim e a lâmina. Aí eu tinha que checar se a contagem estava correta, mediante a minha experiência que eu tinha de ler lâmina, né? Às vezes repetia algum exame. E fazia diferencial, tanto da série branca quanto da série vermelha. E estava correndo até que tudo bem. Aí comecei a ter uma certa hostilidade dessa moça, assim, gratuitamente, né? Tipo, me limitando às minhas execuções. Como assim? Por exemplo, eu tinha um problema, assim, que quando eu via hemácias muito diferenciadas, e eu sentia que poderia ser alguma patologia hematológica, aí eu tinha discernimento de pedir outras técnicas, né? Só que ali ninguém sabia fazer. Aí eu mesma providenciava de fazer uma falsização, né? Uma eletroforese eu solicitava, né? Mas eu senti muita barreira burocrática, administrativa. Não tinha um encarregado presencial. Ele ficava em outros setores, né? Mas eu tinha uma autonomia, né? Por ser biomédica e eu posso assinar laudo, eu tinha uma certa desenvoltura ali. Só que aí ela vinha e começou a me intimidar, que eu não deveria ter essa autonomia, que eu dependia dela ou de falar com alguém. Só que eu falei assim, não, tudo bem, mas com quem? Né? Porque tinha a doutora Flávia Rossi, que era a médica responsável do laboratório, ela aparecia de 15 em 15 dias. Tinha o doutor Renato Rude Ramos, que aparecia assim também esporadicamente. Então, não tinha o controle. Eu não precisava de médico para me controlar, entendeu? Então, eu soltava os exames e o que eu comecei a estranhar, que todas as crianças, a maioria que tinha HIV positivo, elas tinham um sangue muito aguado, né? As massas estavam assim muito deterioradas já e não batia com a contagem do aparelho, né? Porque eu pegava um sangue totalmente ralo, né? E como que o aparelho estava me dando contagem normal? Aí eu comecei a insistir em querer o kit para passar o controle no aparelho, né? Para eu poder ter um controle de qualidade do exame que eu estava fazendo. Ou seja, o aparelho indicava que o sangue da criança estava normal, é isso? É. E você detectava que não estava normal? Não estava normal, entendeu? Porque eram muitas diferenças citológicas, né? E ainda o que eu estranhei, que eu falei, nossa, eu vou ver se é o microscópio, corante, chequei tudo, né? E eu queria o controle do aparelho, que estava trancado em posse dessa Isabel. Eu falei, mas se ela não está aqui, como é que eu faço? Eu vou esperar ela chegar para poder soltar os exames? Não é assim que trabalho, né? Aí eu pedi para a maioria, a maioria falou, se você insistir em querer passar o controle no aparelho, você vai arrumar uma encrenca grande aqui. E eu falei, não, por que encrenca, né? Ele falou, é, porque isso aí é uma coisa pessoal dela, né? E eu falei assim, não, não é possível isso. E eu comecei a insistir todo dia, né, em querer fazer um controle. E aí começou a brecar um pouco os exames, porque eu falei assim, nossa, como é que eu vou soltar isso, né? Onde que eu vou fazer a contagem? Aí, quando dava, eu fazia a contagem em uma outra sala, que era da UPS, e lá tinha um outro aparelho igual o meu. E lá dava, diminuído o número de células, né? Falei, é, mas eu passei o exame lá e aqui está dando normal? Falei, mas o que está acontecendo aqui? Então, adulteraram aquele aparelho... Acho que na sala que eu estava. Entendi. Entendeu? Que era o counter 890. E aí começou essa divergência, e eu falei assim, no dia que eu tentei olhar no microscópio dela, eu vi que ela lia com filtro cor-de-rosa. E ela não tinha formação para ler. Ela não era graduada, responsável para poder soltar laudo de hemograma. Esse filtro cor-de-rosa, o que significa? Que ela não vê alteração de cor nas hemácias, né? Eu falei, como que ela olha com filtro cor-de-rosa? Ela não celofane nas oculares, né? E eu falei, nossa! Eu até perguntei para ela, eu falei, nossa, você lê com papel vermelho, grudado na ocular? Ela falou, é para eu ver melhor as hemácias. Eu falei, mas como que você vê a diferença de cor? Porque a gente se baseia nisso, para ver anemias ferroprivas, né? E aí eu falei assim, nossa, que coisa! E eu falei, bom, já que ela é agressiva, eu não vou ensinar ela a trabalhar, eu faço a minha parte, né? E continuei assim uns seis meses. Só que aí o que eu comecei a perceber? Que eu tive que entrar em contato com o médico de algumas crianças, porque a plaquetopenia estava muito baixa. E dava cinco mil plaquetas. E eu não podia avisar a enfermaria, nem a UTI, né? Eu tinha que depender de soltar o resultado e quando eles fossem pegar, né? Eu falei, meu Deus, como é que faz essa criança? Porque essa criança pode esbarrar no bercinho, ter uma hemorragia, né? Aí eu comecei a ser impedida de fazer isso. Mas aí eu comecei a controlar os exames pessoalmente. Aí eu comecei a voltar para trás, aqueles exames que eu soltava, e vi que estava tudo apagado. Então, aquelas anomalias que eu colocava, né? Que era nisocitose, quatro cruzes, poequilocitose, quatro cruzes, linfócitos atípicos, granulocitose tóxica, eles apagavam. E deixava a minha assinatura. E eu falei assim, nossa, o que é isso? Aí eu comecei a perguntar, ela começou a ficar muito nervosa nesses dias, até que eu consegui o controle de qualidade para passar no aparelho e detectei que o aparelho estava alterado. Nisso ela chega e me empurra. Aí eu rasgo o meu braço na maçaneta da porta, porque eu estava com um kit do controle na mão, que é HIV positivo também, não sei. Então, tudo em laboratório, quando você é avisado, você tem que ter uma ciência daquilo para você ter os seus cuidados. E aí eu rasguei o braço para não deixar cair todo aquele sangue em cima de mim, no outro funcionário, que já estava contaminado. O Amaury pegou HIV na glândula lacrimal aqui, ele já tinha estirpado a glândula. Na sala ali, a única que não estava em observação era eu. Embora essa moça, a Isabel, ela pegava o soro positivo e jogava nas minhas costas, quando eu estava lendo a lâmina. Ela respingava, fazia assim com o sangue, e eu falava, meu Deus, onde que eu vim parar, né? Por causa de 800 reais a mais. Isso no Emílio Ribas, quer dizer, é um hospital... Famoso, de alto conceito, né? Mas outra coisa que eu achei muito grave era que todo o sangue de HIV positivo era desprezado na pia. Sem autoclavar nada. Isso tudo no ano de 97? 97, 98, até final de 98, eu fiquei nessa tensão. Certo. E como que eles desinfectavam o ralo? Com inseticida. Tudo errado, né? Nossa, então, porque todo o lixo do meu aparelho era todo em mangueiras que eram direto no ralo. Quer dizer, então o aparelho aspirava o sangue e direto ia para o ralo. Eu, particularmente, quando eu estava no outro hospital, que também era um hospital público e pobre, não é dizer para você que não, não tem como você fazer uma verificação na biossegurança disso aqui. É cloro que tem que matar. A gente colocava primeiro descarte num galão com cloro, esperava um tempo e jogava fora. Então não era custo alto. Não se fazia porque eu acho que ali ninguém sabia fazer. E eu até fiz um relatório, levei para as chefias, né? Que eu estava achando algumas diferenças, né? No comportamento lá da sessão. E não foi levado em conta. Eles desviaram esse meu relatório para um outro tipo de reclamação. Como se eu estivesse reclamando de coisas pessoais, né? Levando esse lado para o lado pessoal. E eu não era isso. Eu queria ver de colocar aquilo mais ou menos em ordem. Porque quando eu cheguei lá, inclusive, tinha várias lâminas paradas, sem ler, de coisas gravíssimas que eu pus em dia. Entendeu? Eu sempre... E eu achei no começo... Posso falar teu nome? Pode, pode. Viu, Daniel? Eu achei no começo que era até pessoal dela. Ciúmes por ela não ser biomédica, né? Ou não saber, não sei. Tá, ela era o que mesmo? Ela era bióloga. Tá. Só que o biólogo, ele não pode assinar laudo, né? Mas só que o governo pega o biologista como qualquer classe de nível superior. Só que tem esse porém, né? Eu questiono isso hoje, porque eu estou tendo essa oportunidade. Como que um biólogo lê uma lâmina com celofane vermelho? Ou como ela pode saber o que eu escrevi ali para ela pagar? Aí, quando eu vi mais para frente, saiu o manifesto do padre João Inácio Mildner, no ponto nosso, eu fui assinar o ponto e li. O padre João, ele pertence ao... A capelania católica lá do hospital. Certo. E li o manifesto dele público. Aí que eu caí um pouquinho, na real, né? Que eu falei, meu Deus! Né? Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? O que era o manifesto? O que ele dizia? Ele estava avisando que as crianças estavam morrendo, as crianças portadoras do vírus HIV, e mais aquelas crianças novas, sem medicamento, que chegavam no hospital, elas eram impedidas de tomar gama globulina, mesmo tendo gama globulina no hospital. E eu falei, meu Deus! Eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí eu comecei a prestar mais atenção nos meus laudos, né? E comecei a correr atrás, assim, de querer cercar que eles não fossem apagados. E de que eles chegassem até o final, lá na mão do médico, na ponta, com a plaquetopenia, com a anemia, com a leucopenia, com a leucopenia, clara, entendeu? E aí foi que começou a vir uma pressão administrativa, eles começaram a falar que eu estava ficando louca, fizeram um abaixo-assinado para me tirar do laboratório, usaram uma auxiliar de serviço, que fazia limpeza lá, uma tal de Edna, para fazer esse abaixo-assinado, dizendo que era uma pessoa antipática, que eu tinha problema de relacionamento. E aí correu no laboratório que eu que deveria ser expulsa dali. Nesse interim, uma senhora vem na minha casa, uma tal de Eliana, fazer uma pesquisa de rua às 11 horas da noite. Nossa! E eu estava no banho e essa senhora estava na minha sala, meus filhos eram pequenos, meu pai estava doente de cama, e ela se identificou como sendo uma amiga minha, do Emílio Ribas, que queria falar urgente comigo. Aí, quando eu saí do banho, que eu vi ela na minha sala, ela falou que era uma pesquisa de eletrodomésticos. Aí eu tratei ela super bem, e ela meio assim não se identificou com crachá, nada, falou que era amiga da Isabel e da Edna, e que ela ia fazer um serviço na minha casa, e que não ia fazer porque eu tratei bem ela. Aí eu cheguei na segunda-feira com o Francisco, que era um japonês, que era o meu chefe, encarregado lá da bioquímica. Falei, Chiquinho, o que está acontecendo? Por que essa Eliana foi na minha casa? Praticamente, ela falou que tinha um serviço para fazer na minha casa. Que tipo de serviço que ela tinha que fazer? Eu falei, vou para a polícia. E eu já estava, né, já aí, houve a agressão da menina, e eu fui com o braço machucado, e fui na polícia e fiz esse boletim de ocorrência, fiz corpo de delito. Quando eu voltei, eu fui expulsa, não deixava mais eu assinar meu ponto. Aí eu chamei uma viatura, chamei o Sindicato de Saúde para presenciar tudo aquilo, e aí eu consegui assinar o ponto, aí eu já fiquei presa administrativamente na sala do diretor do laboratório, que é o doutor Jorge Schultz, né? E aí eles me deixaram no jardim. Eu assinava o ponto, ficava mais ou menos o meu horário, cumpria meu horário sentada no banco do jardim, de vez em quando esse diretor me chamava. Tentaram inutilizar o seu, né? Isso. Até você se cansar, e a ideia era que você saísse, pedisse para sair. É, aí a associação dos funcionários lá me procurou, dizendo que me ajudaria, mas que iria me usar contra o laboratório, que eu ia ser tipo um pivô, que eles até me ajudariam, que eles abriam uma sindicância para apurar a agressão. Só que eles iam denunciar o meu xerifado que tinha lá. Nesse inteirinho, eu não sei quem que chamou a Bandeirantes. A Bandeirantes filmou esse homo xerifado clandestino, porque tem um episódio que até esqueci de comentar anteriormente, que, por exemplo, eu precisei fazer uma falsização. E isso que foi o que mais me chocou. Eu cheguei para essa Isabel e falei assim, cadê o metabissufito? Ela, que metabissufito? Eu falei, você não faz falsização aqui? Como é que você checa quando as hemácias estão em foice? Ela falou, nem sei o que é isso. Eu falei assim, não, eu vou procurar. Posso procurar aqui, Isabel? Ela falou, pode. Aí eu achei o metabissufito vencido há 15 anos. Olha. Aí eu fui no laboratório, no homo xerifado interno lá do laboratório, que também tinha uns sais, né? E não tinha o metabissufito. Quer dizer, o único que tinha era aquele que estava na minha sala, que estava vencido há 15 anos. Há 15 anos você fala em relação a... Há 97. Aí eu cheguei para uma tal de doutora Roseli, porque o que eu estranhei lá, que não era um patologista. Essa doutora Roseli, parece, era as que eu estou rindo, a doutora Flávia. Eu falei, nossa, como está difícil eu chegar para o encarregado, um superior e falar da minha necessidade, né? Só tinha o doutor Renato, que era hematologista, e o doutor Barreto, que vinha de vez em quando, mas ele não era do laboratório. Era um médico, assim, muito inteligente e hematologista que eu conhecia. E ele falava, olha, aqui é um absurdo. Não quero nem saber. Eu venho aqui só ler meu mielograma e nem uso esse... esse microscópio dessa fulana aqui, porque ela é muito agressiva comigo. Ela já me agrediu. Eu falei, agrediu o senhor? Ela falou, é, ela não quer que eu mexa nesse microscópio. E aí eu uso esse teu aí para fazer o mielograma, venho aqui esporadicamente. Aí eu falei, meu Deus, aonde eu estou? Eu estou num balaio aqui, né? Então, aí voltando lá no Padre João. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu falei com o Chiquinho. Eu falei, Chiquinho, o que está acontecendo? Ele falou, você exagera, porque a AIDS é assim mesmo. A AIDS, as células ficam assim. Por que você tem que pôr quatro cruz? Põe duas. Eu falei, tudo bem, eu ponho duas, mas ela apaga tudo que eu ponho. Aí eu fiquei nessa, de ficar pensando, enquanto eu fiquei no Banco do Jardim, eu fiquei filosofando, né? Porque o que estava acontecendo? E nisso estoura esse problema aí do almoxerifado, que aí a gente descobriu que esses funcionários que já estavam trabalhando lá, todos eles trabalhavam lá na gastroclínica, no mesmo horário. Olha. Entendeu? Eu falei, poxa, ainda falei para a Isabel, falei, você me deixa aqui sozinha? E aí você vai lá, trabalha, porque estavam tudo com o carrão. Tinha dois cargos e um trabalho esquecido, né? E ganhando. Ganhando, e eu sozinha ainda levando todo esse rojão. E aí as mortes, que aí começou a morrer criança, morrer criança, morrer criança. E essas mortes, elas chegaram a ser noticiadas na mídia? Então, quando eu fui na polícia, a delegada, ela falou assim para mim, você tem que dar uma entrevista para a CBN. Tá. Aí a CBN me liga, né? Não fui eu que contactei a CBN. A CBN me achou, sei lá, por BO, foi na minha casa, me gravou, e vendeu a fita para o diretor do hospital. A CBN? A CBN. O Benê e uma tal de Valéria. A Valéria foi na minha casa, gravou, me filmou. Por isso que eu tenho medo até de pôr a minha imagem. Eu fui processada lá na frente por causa disso. Tá. Que disse que eu dei uma entrevista para a CBN, que eu denegri a imagem do hospital, e que funcionário público não pode gravar a entrevista. E eu falei assim, nossa, e os deputados não gravam? É. E os prefeitos, governador... Ainda mais para denunciar algo que... E eu tenho esse processo. Eu fui punida depois, lá em 2003, por gravar uma entrevista para o CBN. Se bem que nem foi no ar. Eu quero essa fita hoje. Não, já que eu fui punida, cadê a fita? Exatamente. Porque aí vai mostrar que o doutor Guido Levi comprou a fita. Tá. Quer dizer, como ele adquiriu a fita? O jornalista foi lá e conversou com ele. Mas você foi punida administrativamente ou judicialmente? Administrativamente. Ah, tá. Isso nem chegou na justiça, né? Nem... Na época, não. Mas agora tá chegando, né? Então, o pesa, né? Porque aí eu já tenho um processo administrativo que as pessoas não querem saber do que que é, né? Eles falam, nossa, ela já tem processo administrativo. O próximo já é... Entendi. Mas assim, até esse momento... Não, eu procurei. Nós procuramos. Nós éramos 15 funcionários, mais ou menos. Porque tinha enfermeiros que estavam apanhando lá dentro. Tinha um funcionário do necrotério, que também me ajudou na época. Tinha funcionários da UTI. Então, a gente foi na Assembleia Legislativa falando com vários deputados. Maria Ângela Duarte, Dalmo Dallari, Jamil Murad. Tudo em 98. Tudo em 98. Aí, o que eu tava até com esperança, porque eu era bem mais leiga do que eu sou hoje, né? Tá. Eu achei que eles iam tomar uma providência. Eu fui na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, né? Eu achei que o caminho teria que ser o Ministério Público. Sim. Eu acho que a doutora Maria Ângela Duarte, ela deveria ter levado esse caso a nível do Ministério Público. A doutora Ângela é... Maria Ângela. É, Maria quem é? Ela era deputada estadual. Tá, tá. Então, eu confiei, fiz relatório, entreguei vários documentos lá. O padre era minha testemunha. O padre também tava lutando de um lado, e a gente lutando do outro. De repente, eles dispersaram a gente. Tá. Né? Nessa fase, foi tudo dispersado. E me ofereceram uma oportunidade e pedir uma transferência. E esquecer tudo aquilo. Eu falei, e a sindicância interna? Porque pra você responder uma sindicância interna, você tem... Como eu era vítima, eu teria que acompanhar os depoimentos. e ver até o fim. Enquanto não acabasse aquilo, eu não podia ser transferida, né? Diluiu essa sindicância na época. Ninguém me falou mais nada. Eu não podia ver. E nessa época, só curiosidade, quem era o secretário de saúde do... Porque o Emílio Ribas era do Estado, né? São Paulo. Você lembra quem? Doutor Barradas. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Olha, eu não lembro. Eu lembro que o ministro da Saúde, que tava diretamente envolvido conosco lá, era o Serra, né? Certo. Tá. E aí tinha o diretor-geral, que era o Guido Levi. Não lembro se era o João Barradas. Diretor do Emílio Ribas. É. Tá. Entendeu? E inclusive ele falou que nunca mais eu ia trabalhar, entendeu? Que ele ia me perseguir o resto da minha vida, o Guido. O Guido era o... O diretor-geral. Tá, tá. Ele é infecto, né? Tá. Ele falou assim que eu era louca, que eu tava dando tiro pra qualquer lado e que eu nunca mais ia conseguir trabalhar na minha área, né? Ou seja, então até esse momento você percebeu que tinha algo por trás obscuro, né? Não, foi feita uma reunião comigo. Não, digo assim, algum motivo pra eles agirem dessa forma. Alguma coisa tava sendo escondida. Isso. Né? É, eles falaram mais ou menos porque a preocupação era com a multinacional, né? A multinacional que fornecia... Que fornecia a interleucina 2 porque pra poder dar essa interleucina que era um protocolo eu fui no congresso. Então eu tinha um protocolo de implantação do Heart em São Paulo. Ainda não estava se dando o Heart. O que que era o Heart? O que que era? É o coquetel mais aperfeiçoado que é composto por três componentes. É um antirretroviral. É uma... Tipo uma quimioterapia igual do câncer só que é pra antirretroviral. Que age diretamente no DNA. E essa multinacional qual era o nome? Eu não lembro agora assim mas eu tenho depois você pode pôr o limpo porque era... a... a composição era assim ele teria que estimular os linfócitos pra receber a interleucina com o efeito da interleucina 2. Entendeu? Só que com tudo isso acontecendo o inibidor de protease mais a transcriptase reversa inibia a formação celular. Então não é só o linfócito que vai sofrer a ação do antirretroviral. A reprodução celular também vai sofrer. Ou seja, tem um efeito colateral indesejado. Gravíssimo. Que não poderia... Gravíssimo. Desmancha a pessoa. Tanto é que hoje em dia... Ainda mais em criança deve ser pior ainda, né? Nossa! Vinha a óbito há 15 dias. Tá. 20 dias. E o pior é que as doenças secundárias as infecções se tomavam conta. Entendeu? Tinha candidíase na boca no esôfago. Depois aparecia citomegalovírus, né? A pessoa fica cega. Tá. Então, eu acho que a gama globulina, ela era suspensa arbitrariamente, só para fazer parte do protocolo. E foi isso que me chocou. Como eu depois... Mas lá na frente eu fui ouvir que eu não tinha personalidade para ser biomédica. Hoje eles questionam isso. Que eu era uma pessoa emocionalmente abalada e que eu me assustei com os quadros de HIV. Meu, eu estudei... Toda a minha formação foi na Escola Paulista de Medicina. Eu trabalhei em oncologia pediátrica. Eu me especializei com nomes famosíssimos da hematologia, entendeu? Eu tenho título de especialista desde 83. Então, como eu vou me assustar? Aí me alegaram que o meu laudo estava assustando os médicos, que ia dar pânico no hospital. Eu falei, meu Deus, se o médico não sabe que uma criança está com 5 mil plaquetas, o que ele vai fazer? Entende? Então, isso tudo demorou para cair a minha ficha. Quando eu fui ver, eu já estava numa bola de neve. Inclusive, de vítima, eu estou virando ré na mão deles, né? Porque eles me prometeram isso. E ainda na época, eu achei que eu estava sendo um must. Falei, vou salvar São Paulo, né? Eu fui falar com o Mário Covas. Eu fui nado, né? Faleci no Mário Covas. Na época, era o governador. Aí eu cheguei, porque eu era da Comissão Feminina do Estado de São Paulo, né? E eu era até candidata a vereadora nessa época. Tá. E eu falei assim, eu até me assustei com tudo isso e não quero nem saber de política. E eu peguei, fui falar com o Mário Covas e falei com a doutora Lila Covas, que me mandou eu falar com o doutor Saulo de Castro Abreu. E quem me colocou na Adolfo Lutz foi o doutor Saulo de Castro Abreu. Tá, isso posteriormente, digamos assim, seguindo a cronologia, né? Depois de 98, você saiu do Emílio Rivas? É, foi uma coisa mágica, porque foi num sábado. Quer dizer, eles te obrigaram a sair, né? Foi. Só que aí, quando eu fui lá, o diretor do Instituto Adolfo Lutz, doutor Cristiano, ele já me previniu. Ele falou, ó, você vai ficar quieta de tudo que você viu lá. Tá. A gente vai fazer uma experiência com você. Se a gente ver que você vazar qualquer coisa, você fica quieta. que aí você perde a chance aqui. E o que eu não gostei, que eles me colocaram na farmacologia lá, nos medicamentos, e eu tinha que acompanhar os laudos de medicamentos. Isso no? Adolfo Lutz. No Adolfo Lutz. Quer dizer, já tinha sido transferida? A revelia. Tá. Porque estava correndo a sindicância lá. Certo. Então, eu não poderia ser transferida. Eu fui a vítima, entendeu? Ou seja, então, nesse tempo todo, quer dizer, nem a polícia, nem a Assembleia Legislativa, nem o Ministério Público. Não, eu cheguei na... Naquela época, existia o DECOM, que era Crimes Funcionais. Eu fui no DECOM, entendeu? Levei gravações, porque eles começaram a me oferecer dinheiro pra calar a boca, né? A assistente social lá, a Cristina, me ensinou a mentir. Falou, o que você vai ganhar? Mente. Por que você tem que pôr o laudo? Você não sabe que você acorda fraca? Ou seja, era um grande esquema, assim, pra proteger... O protocolo. Algo por trás ali, né? Como você falou, você falou da multinacional. Então, o que seria a multinacional? Ela tá fornecendo remédios que geram o efeito colateral, indesejado, e ela quer continuar fornecendo. Ainda tava a nível de pesquisa, né? Tá, tá. Entendeu? Depois, mais pra frente, em 2002, aí saem os efeitos colaterais que eu via na lâmina como congresso, médicos ganhando nome, mas aonde saiu esses efeitos colaterais? Naquelas crianças que faleceram. É, praticamente elas estavam sendo usadas de cobaias, assim, de... É, e até hoje existe essa anemia. Se você toma o antirretroviral, hoje você tem lipostrofia, que é o primeiro tecido que já sente... Vou desmanchar. Tá. Né? E eu não sei a quem eu vou abranger com esse vídeo que nós estamos gravando, mas eu vou falar uma coisa. O antirretroviral, ele inibe a formação do DNA de qualquer célula. Então, a célula passa a não fabricar mais proteína. E eu não vou ter membrana, porque a membrana é uma proteína. Então, você imagina. Tanto é que hoje a carga viral que eles medem é quando começa a desmanchar muito, falando num português mais claro, assim, é que quando a célula começa a desmanchar, para de dar o heart. E é controlado pela carga viral, entendeu? Que é uma quimioterapia. E por que esconder isso? Que nem escutei do assessor Adalberto, do secretário da saúde, que pobre e negro eu tinha que morrer. É a minha palavra contra dele. Mas ele falou assim, você não é quase médica? Por que você tem medo da morte? Ele falou para mim. Eu falei assim, não, não como medo da morte? Eu estou tentando, eu estudei para tentar evitar a morte, senão eu estou trabalhando para quê? Ou seja, então eles não estavam preocupados com aquelas mortes, na verdade? Não, é o capitalismo total. A visão é adquirir dinheiro para comprar até firmas de vacina, como eu vi, entendeu? E foi comprar hospitais. E eu fiquei, eu falei assim, eu fiquei em cheque, eu falei, eu vou fazer parte disso, ou vou aceitar essa barganha de fazer parte do protocolo ou continuo nessa minha posição de não querer, assim, dividir com eles essa culpa, porque eu cheguei para os encarregados, eu falei, tudo bem, vocês querem abrandar os laudos, mas por que que uso o meu nome? Vocês não são médicos? Eu falei, não, pode, vocês querem fazer isso com São Paulo? imitem vocês os laudos, me separam os doentes aqui que não fazem parte disso? Eu cheguei a propor isso e tenho gravado, inclusive. Falei assim, porque eu quero trabalhar em paz. E eu não podia pedir exoneração porque eu também tinha filhos pequenos para sustentar. Sim, e não era você que estava errada, não faz sentido você pedir exoneração de algo que você não... Porque eu não tinha poucos anos de trabalho. Hoje eu tenho 32 anos trabalhados na secretaria, entendeu? E sempre me dedicando, nunca fui uma pessoa de omitir minha presença. Depois que eles começaram a me proibir de frequentar, eu procurava até ficar lá no jardim. Falei, não vou ficar faltando, porque eles me induziam eu a procurar outro emprego, como tem muitos funcionários lá que assinam e vão embora. É, isso já é o assédio moral característico ali, te colocar num lugar que você não quer e deixar ele utilizar. E quando eles me transferiram, eles tiraram mil reais. É, para o Instituto Adolfo. Eles me deram três oportunidades. Como eu sempre gostei de pesquisa e eu ainda estava me vendo como vítima, e eu falei assim, ah, eu vou para um lugar que eu vou ter chance de carreira, porque eu não estava pensando que eles iriam me retalhar como eu fui. E eu estava querendo, porque desde 86 eu estava tentando entrar na Adolfo Lutz já. Já era uma intenção antiga. Já, de fazer carreira de pesquisador científico. Inclusive, eu já tinha currículo para isso, para concorrer, porque o pesquisador científico ele entra com um salário muito bom, né? Na época eram uns 4 mil reais. Depois de dois em dois anos sobe de dois a três mil reais, né? E você chega a um patamar até de 15, 20 mil reais lá. Então, eu falei, bom, a minha carreira, né? Aí eu fui para a Adolfo Lutz, mas aí, quando esse doutor Cristiano me barrou e me deixou assim, numa expectativa, se eu podia ir para a hemato ou não. Doutor Cristiano era de onde? Era diretor geral do Instituto Adolfo Lutz. Certo, certo. Ele me questionou isso. Ele falou, eu vou te deixar 15 dias na expectativa e a gente vê. E isso já era que ano? 99. 99, certo. Só para a gente acompanhar o... Aí ele me deixou lá, só que a diretora da hematologia, a doutora Marina Maeda, e a doutora Quimió, aprontaram, né? Falou que tinha chegado o meu prontuário lá e que tinha aí o meu prontuário estava sujo. Sujo em que sentido? Não me falaram. E que eu não podia ficar lá. E aí uma outra funcionária pegou meu avental personalizado e jogou no lixo, na minha frente. E aí me expulsaram na sala da hematologia e me colocaram lá nos medicamentos. e eles até queriam que eu assinasse laudos de... de... de alguns produtos químicos lá, mas eu falei, mas eu não me formei em química, eu não sou farmacêutica. Eu posso ajudar na técnica, né? Aí eu aprendi a fazer a técnica com eles lá, que o meu doutor Cristiano queria que eu fizesse HPLC pra poder soltar diagnóstico de medicamentos falsos, que na época em São Paulo tava tendo isso, né? O que que é o HPLC? É uma... tipo uma cromoterapia... é uma cromoterapia... cromoterapia, assim... aí... eu tô... acho que não sei se tô falando certo. É um aparelho pra você ver se existe aquele componente químico naquele produto. Ah, tá. É, você verificava se era falso ou não. É, não. Depende da quantidade que tinha do produto, aí teria que soltasse ou o medicamento ou o que fosse analisado lá era correto. Só que aí eu me neguei e eu nem cheguei a conhecer esse aparelho. É a gasometria gasosa. Tá. Aí eu fui pra um outro aparelho e comecei a fazer teste de desinfetante de cânida que também não era a minha área. Mas aí eu fiquei só como técnica, né? Mas aí colocaram um funcionário o Aurélio Rocha pra me espionar. E ele era já um conhecido meu antigo já até de outro serviço e falou Tereza, como você foi se meter nisso? Olha, eu vou ter que infelizmente ficar de olho em você pra ver se você comenta as coisas que estão acontecendo. Fica na sua, né? Eu falei Nossa, Aurélio, até você? Ele falou não, aqui eu ganho a mais. Eu faço projeto, eles me dão mil reais a mais e eu também não quero me queimar, né? E aí esse Aurélio foi até me assediou um pouco, sabe? Mas até aí era de menos. Aí eu fiquei lá e aí o sindicato, a glácia do sindicato me procurava uma vez por mês pra ver se estava tudo bem e foi essa glácia que presenciou a fita gravada na sala do Guido Levi lá no Emílio Ribas e a glácia você ficou quieta? Não falou pra ninguém? Você tá quietinha aí? Você tá ganhando? Fica quieta, Tereza. Eu falei e a minha carreira? Eu falei eu tenho um monte de ponto aqui pra fazer hematologia e agora? Ela falou assim ai Tereza deixa pra lá você tá ganhando seu salário eu falei não tô ganhando meu salário não porque olha tá a diferença de mil reais eles me prometeram e aqui não tem aquela gratificação que tem lá e eu falei como é que fica? Eu tenho meus filhos tudo na escola como é que eu vou fazer? Ela falou calma que acho que devagar vem não veio nunca mais né? Então isso pra mim já é um assédio sabe? Você tirar a pessoa de um padrão salarial defasar e aí se vira Coloca numa função que nem é a sua né? Então até que quando foi teve um problema lá que eles estavam querendo me responsabilizar por uma coisa que eu achei muito errada com relação a uma chave e foi aí que novamente eu fui expulsa desse setor e fiquei assim no pátio acho que uns 15 dias pra ver quem que me aceitava porque eu era tida assim como uma pessoa não grata mas eu não sabia o que que eu tinha entendeu? O pátio que você fala era o estacionamento do Adolfo Lutz mas lá é assim era comum tinha o estacionamento do Adolfo Lutz e tinha uma ligação com o estacionamento do Emílio Rivas é um conjunto integrado então aí me mandaram ir na sessão de serviços básicos procurar a doutora Áquila Maria Lourenço Gomes que era assim o último refúgio do instituto que era um setor assim meio descaracterizado um pouco era importante mas não tinha um peso de pesquisa né e o que que eu ia fazer eu ia entregar papel tirar xerox carimbar ou seja reduziram a nada pra você sair mesmo eles queriam te tirar de lá e eu era proibida de ir lá no Emílio Rivas saber da sindicância tá né e eu fiquei assim na com essa tirana que era uma mulher que todo dia me trancava na sala dela pra saber se eu tinha melhorado a minha boca com quem que eu tinha falado me chamava de gorda porque aí eu comecei a engordar comecei a ter pressão alta comecei a engordar me chamava de porca entendeu e ela falava assim que eu era a laranja podre do governo funcionário igual a mim tinha que ser expulso que eu ainda não tinha sido expulso ainda porque eu era concursada e que é e aprontavam né aí nessa divisão tinha uma sala onde todos os funcionários assim que eles chamavam de rebelde ficavam encostados só que uns não ficavam mais ali eles assinavam um ponto e iam embora que eles dão essa autonomia inclusive me ofereceram passagem me pagaram passagem pra ir pra África rolou é e eu não aceitei aí eu ficava nessa sala tinha tudo qualquer tipo de funcionário né tinha desde o mentiroso de verdade até eu e outras assim pessoas que estavam ali por terem denunciado alguma coisa e todos nós sabíamos que nós íamos morrer tá eles estavam ameaçando já não porque quando chegou em 2002 comigo aconteceu o seguinte eu saí com o meu carro que eu guardava ou no estacionamento do Emílio Ribas né na transição ali que era embaixo desse instituto novo do câncer tava em construção e eu na hora que eu entrei no meu carro o painel caiu no meu colo aí eu falei nossa que estranho tava os parafusos tudo assim no chão falei será que desparafusou aí eu andei 500 metros meu carro explodiu na passarela ali que sai da doutora Arnaldo pra ir pra Consolação isso eu achei que era uma boca de lobo que tinha eu falei mas eu tô em cima de um viaduto como é que explode isso você lembra o dia exato você lembra eu tenho o BO acho que foi em junho foi em 2002 2002 tá com essa acna e explodiu assim que parte do carro foi não embaixo assim no meu no meu assoalho foi bum e o meu carro levantou assim um pouco tá pegou quatro carros aí saiu aquele chapisco né o ônibus parou os carros pararam tinha um rapaz atravessando aí eu tive uma presença assim de espírito parei o carro falei é o meu carro né porque eu pensei que tinha sido até o viaduto que tinha balançado eu não sei te explicar na hora só sei que eu não andei que se eu andasse atropelava o rapaz aí o rapaz falou você viu debaixo do carro da senhora tinha um explosivo teve um clarão aí os quatro carros parados nós ajoelhamos o meu e o lateral naquela pista eu tava na via expressinha né e a do outro lado também parado esperando o farol abrir e desceu os que não foram comprometidos seguiram em viagem eu e mais o da lateral paramos ali do lado da pernambucana num posto e debaixo do meu carro tinha uma fita assim meia prateada meia queimada e um buraco no assoalho do passageiro que tá até hoje eu falei e agora ele falou tem alguém tentando te matar eu falei eu acho que tem aí ele falou então vamos subir lá no corrigidor que eu tava do lado da corrigidoria né aí eu fui aproveitar a cobrada daquele BO da agressão o que aconteceu com aquele BO de agressão de 98 né porque eu nunca acompanhei eu falei será que eu como vítima eu tenho que ter um advogado criminal pra acompanhar um IP e depois transferir pro Ministério Público o que que tá acontecendo e contei isso pro corrigidor o corrigidor liga lá pro 23 DP falou ó tô mandando aí a Maria Tereza fazem perícia no carro dela pronto aí eu cheguei lá no DP fiquei lá mais ou menos umas 6 horas aí eu fui pra Moncorvo Filho fiz a perícia o carro bateram foto tudo tava danificado nisso nesse episódio um senhor do DP acho que ele era escrivão falou amanhã você chega no seu serviço normal e olha as pessoas tá pra ver a reação a reação verbal assim neurolinguística né e batata né a minha chefe nossa você veio trabalhar hoje né eu falei nossa alguma coisa ela tava sabendo né eu falei não posso acusar a moça mas que eu achei uma pessoa que vivia me ameaçando né me assediando de repente não sei se ela é autora mas na hora eu suspeitei né eu falei assim meu Deus do céu bem que o moço me avisou eu vou ter cautela com essa moça né porque ela maltratava o Antônio Portela ela maltratou a Maria Lúcia Faraco e eles morreram esses eram colegas seus funcionários funcionário que ficava nessa sala de castiguinho lá que era do lado da sala dela né e o Antônio sabia que ela tinha eu não sei qual foi o motivo que ele denunciou eles lá mas eu sabia que tinha uma coisa muito grave por trás e ele tinha medo por isso que ele não aparecia no instituto entendeu ele tinha uma precaução eu tinha precaução por o meu motivo tinha outras meninas que também tinha motivos né mas eu ainda não tinha perdido o contato com aqueles meus colegas que eram os que estavam lá no Emílio Ribas só que todos nós ficamos com medo porque eles incineraram os corpos das crianças as peças dos necrotérios eu falei e agora como que a gente vai provar que as crianças tomaram aquele remédio pegou fogo pegaram fogo eu falei ai meu Deus acabaram com as nossas provas eu falei assim mas não tem importância porque como que eles também vão explicar que queimou as peças do hospital as peças que você fala é assim quando você morre fica tudo pedacinho né eles pegam pedacinho do fígado pedacinho do coração então pra você fazer uma exumação não sei o nome tá que você tem que você tem ali um componente porque qualquer veneno você tem como autopsiar entendeu aí eu falei meu Deus do céu justo hoje queimaram tudo né que foi mais ou menos nessa transição da minha transferência tá ele falou pois é Teresa eu cheguei lá tava tudo incinerando justamente nesse período dessas mortes mais frequentes ou seja então tá claro né o esquema sei lá você tá entendendo eu falei meu Deus do céu aí mas ao mesmo tempo tinha quem me abrandava o meu medo né falava assim ah não isso aí já era não deu em nada né fica calma aí que vai dar tudo certo ninguém vai mais te perseguir só que aí veio essa bomba né no meu carro eu falei meu Deus é um artefato explosivo eu falei ai e foi justamente o dia que eu tinha ido no ministério público tá né eu falei assim coincidentemente cheguei lá estacionei falei por quê né então aí eu comecei a tomar conta do carro né falei assim meu Deus o que tá acontecendo aqui aí essa diretora ela começou a me revistar sabe ela começou a montar assim um um circuito de das outras funcionárias nem me cumprimentaram me deixar ir no banheiro a diretora do a Aquila tá do Adolfo Lutz do Adolfo Lutz do Serviços Básicos é nisso eu procurei a Defensoria Pública nessa ocasião contei todo o meu relato e aí eles ficaram me pedindo assim documentos durante um ano nesse período eu prestei um concurso lá no Instituto Adolfo Lutz de imunologia e sorologia porque a Aquila fez assim não eu sou boazinha eu não te quero mal eu vou deixar você fazer o estágio e aí me deixaram dois dias por semana mexer com sangue mas assim de tipo experiência se eu abrisse a boca pra alguém eu caia fora e me inscrevi na pós-graduação deles lá eu falei eu vou estudar aquilo que mais ainda aquilo que eu quero agora eu vou até estudar virologia né pra eu entender melhor todo esse mecanismo né nisso começou uma barganha de eles me deixarem eu acabar minha pós-graduação se eu calasse isso foi em 2002 logo depois durante a bomba e eu até teve um dia que eu fui atropelada lá dentro do estacionamento ninguém tomou nenhuma providência e que veio aparecer um carro não deu pra identificar não não deu e aí teve várias coisas né eu tô tentando até nem o carro você não lembra mais ou menos como é que era foi muito rápido foi muito rápido e eu fui mas do nada apareceu esse carro assim lá dentro manobrando me deu uma acelerada assim na pista que era só de correr na faculdade de medicina e me atropelou aí eu cheguei toda machucada lá na sessão ninguém nem tomou providência né mas passou aí aconteceu que eles me deixaram ficar nesse estágio na sonologia eu cheguei a publicar um trabalho me inscrevi na pós-graduação comecei a cursar as disciplinas e aparece esse concurso de novo que já era o terceiro que eu prestava e eu falei assim eu vou tentar e acho que agora dá pra entrar né só que a minha orientadora tinha um senhor lá que ele era gestor de qualidade o que é o gestor de qualidade em 99 apareceu uma equipe não sei se tercializada o que que era vieram trabalhar no Doflutes mas já chegaram com cargos ganhando super bem de 15 mil pra cima e ele me tomava conta todo dia ele conversava comigo junto com a Áquila mandando eu calar a boca ele chamava Walter Meire aí tinha o Rogério Guimarães da Flota Corteiro que também falava olha gente assim a gente já manda embora empresa particular não fica nessa enrolação você ainda tem que dar graças a Deus que tá aí pendurada né e ele era meu professor na pós aí eu comecei a tirar tudo nota alta na pós né A, B, A, B, A, B e aí eles não deixaram eu fazer a segunda prova de insuficiência de inglês eu fiz a primeira fui super bem eu fiz 48 créditos e não deixaram eu defender minha tese porque pra mestrado era 24 pontos e pra doutorado 62 e aí falava claro que eu era aluna especial falei entendeu eu falei não mas olha os meus créditos eu quero validar né ai não porque essa pós não tá ainda reconhecida tá cheio de problemas administrativos a gente deixou só pra você não ficar à toa eu falei não e eu vou perder a pós-graduação né eu ficava lá até 10 horas da noite né fazendo não a minha pós mas eu trabalhava com a pesquisa lá dos granulócitos nisso a minha orientadora doutora Raquel chegou pro Walter falou olha ela tá insistindo que ela quer continuar na pós e quer fazer o trabalho ela é muito inteligente mas ela tá com esse problema administrativo como é que eu faço ela até foi um pouco honesta sabe porque ela 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 foi justa um pouco entre aspas ela fez o jogo deles mas ela não não me prejudicou tanto ela me deu até os documentos denegando a orientação por motivos administrativos então ela reconhece que eu estava sendo perseguida só que o que eu não gostei do que ela fez é que na banca examinadora na frente de vários profissionais que vieram do interior ela falou que eu não prestava que eu tinha um problema funcional muito grave um passado sujo e que eu não poderia passar aí me puseram na recepção da pós-graduação pra eu servir café pros meus colegas de classe aí cada um que chegava Tereza o que você tá fazendo aqui? você não vai defender o teu trabalho? e eu servi o café porque aí o doutor César Mendes de Assis mais a doutora Cláides ficava olhando se eu servi o café se eu tratava bem o funcionário se eu contava o que tava acontecendo entendeu? eu falei meu Deus do céu e eu era discriminada de festa natal aparecia quadros na lousa escrito a Tereza não pode ir na festa de natal tá era a perseguição o tempo todo não, era uma coisa assim comunal isso já era que ano? 2004 tá certo aí eu longe da pós longe desse bendito concurso que a minha prova desapareceu eu fui na PAJ a PAJ aí que eu conheci mais ainda o que que era uma defensoria não era defensoria ainda era procuradoria porque nesse assunto chegamos no finalmente a pós-graduação apareceu com o doutor Fábio a doutora Camila conseguiu minha prova mas disse que tinha uma jurisprudência que ela não podia pedir perícia foi mas eu passei eu falei eu quero o meu cargo entendeu? já tô com desvio de função como biologista e agora eu não vou ser pesquisadora né e eu tenho títulos quando eu fui lá a doutora Kimio rasgou todos os meus diploma só que não eram os originais mas isso em público dizendo que meus diplomas eram falsos qual que era o nome dessa? Kimio Kimio é e o sobrenome aí eu tenho tudo nos documentos tá acho que não sei se é da Camura sei lá aí eu sei que ela pegou rasgou a doutora Mirna Sabrino tava junto aí eu chamei a doutora Clyde foi em 2004 ela rasgou meu currículo na frente de todo mundo dizendo que eu não passei pela escola paulista que eu não passei pelo hospital do servidor estadual que eu não passei na USP né eu falei e aí ela falou ah não acho que talvez que pra essa área só vai interessar o currículo daqui falei não falei imagina eu já tinha publicado o trabalho nos Estados Unidos né no Brasil no jornal de pediatria como que vai me rasgar não importa que era xerox entendeu importa que o fato ali na fila na frente de todo mundo né aí eu fiquei que a defensoria na procuradoria fosse resolver eles abriram um processo de desíduo de função um para a pós-graduação que pararam falaram que a própria procuradoria não podia ser contra o próprio Estado né e a minha prova também não foi feita perícia né aí corri o risco de prescrever aí eu falei e agora aí eu sei que eu voltei pro Instituto em 2004 que eles não estavam deixando eu estava servindo café aí me colocaram de novo com a Áquila a mesma do 2005 só que agora a procuradora fez um acordo com ela então ela vai ficar na biblioteca me encostaram numa sala lá e depois me colocaram numa sala de descartes do museu ela fala você gosta de estudar ó a gente sabe que você é taxonomista tá vendo aquele armário aqui era um estante um arquivo de insetos você vai pegar gaveta por gaveta e vai reclassificar todos esses insetos que eram do Adolfo Lutz né achei até que era uma honra achei que eles iam me dar uma oportunidade de ser uma cientista né sei lá aí só que quando eu comecei a trabalhar com essas gavetas elas eram tinha um mel do lado dessas gavetas né e eu lambuzava minha mão e eu estava na sala de lixo era onde eles colocavam assim sabe quando teve em São Paulo aquele bacilo antraz que teve aquela epidemia assim que o pessoal o terrorismo que levava lá pro instituto analisar era essa sala que eles colocaram eu o Antônio a Maria Lúcia Faraco a dona Trindade o Antônio morreu em 2003 por aí Maria Lúcia morreu em 2001 2002 é por aí e a dona Trindade morreu depois de mim e eu eu tive uma intoxicação nessa sala e nessas mortes você não sabe se a polícia investigou não porque assim estourava a pessoa por dentro tá então vai dar falência múltipla dos órgãos né mas ninguém nem a própria esposa do Antônio que o Antônio 15 dias antes de morrer falou vão me matar e ele falou a próxima vai ser você e aí quando você teve contato com essa substância não ainda não tinha pensado assim tão grave você ainda não tava por dentro não porque ele não fazia isso ele não mexia nos insetos tá mas ali a Maria Lúcia Farako falou que tinha um pó branco que todo dia esse pó aparecia na mesa dela e aquilo se você inspira já era não sei o bacilo antraz eu sei que aí nessa foi em julho começou a nascer umas bolhas na minha mão e eu tinha em julho de 2005 tá comecei a ter enjoo comecei a ter muita dor de cabeça e dores abdominais aí quando foi lá pro dia 15 de agosto eu passo mal tive um choque na minha casa tipo hipovolêmico me deu uma falência assim aí eu recuperei fui no posto de saúde o médico falou você tá com intoxicação ligou pro Ceatox lá de Jabaquara eu fui no Ceatox o Ceatox falou não tem antídoto é arejar e vamos descobrir o nome do veneno quando eu volto lá tinha uma moça que tinha trabalhado com esse armário mas ela falou não mas esse armário não pode ficar aqui esse armário tá com creosoto você mexeu nesse armário creosoto é o que? é um inseticida anticupim que foi usado em São Paulo em 1930 por aí no trem da Pepasa matou vários passageiros olha e aí disse que tá até proibido vender eu falei mas as paredes tá tudo úmida puseram agora aí teve o doutor Nelson que era um pesquisador que foi olhar esse armário falou meu Deus que perigo e a faxineira que me ajudou a limpar a sala pegou hepatite mas aí a gente pensava que era viral sei lá ela sumiu perdeu emprego ficou também sem receber vários meses foi uma coitada aí transferiram ela ela também ficou proibida de falar um pouco comigo entendeu só que aí eu sarei aí depois de dois meses eu tive uma piramonia química entendeu aí eu procurei o o o jeito de poder detectar aquilo logo que eu descobri que era uma intoxicação o funcionário público é um acidente de trabalho aí né não sei até saber quem eu falei será que a doutora Akler é bióloga também será que ela não sabia que estava com com veneno ali falei bom até aí eu fiz o procedimento administrativo eu abri um acidente de trabalho protocolei o número 828 barra 2005 peguei duas testemunhas peguei o laudo médico com CID T160 com o doutor Alexandre Costa e fui para Maria Paula encaminhada por eles a doutora a Akler não quis assinar assinou a doutora Cleópatra e a doutora Vilma as duas morreram depois de poucos dias elas assinaram confirmando confirmando que eu tinha sido intoxicada e morreram você sabe a causa não sei não também é assim uma morte apavorante que ninguém entende até hoje como que duas moças novas morreram mas elas viram o armário ficaram apavoradas fizeram várias reuniões para esse armário sair dali porque aí depois descobriram até radioatividade nessa sala tinha aparelho velho lá que emitia radioatividade e a gente ficava ali aí tinha um caso de radiodermite do lado sabe lesões de célula no outro funcionário eu falei meu Deus do céu será que é o aparelho isso a gente está falando de 2005 2005 2005 já mudou o governo do estado mudou aí já era o 2005 quem era o governador eu até esqueci agora era o Alckmin não o Alckmin concorreu é o Alckmin depois o Serra que entrou o secretário de saúde você lembra Barradas Barradas aí eu lembrava mais das minhas chefias assim mais imediata que nessa época eu esqueci eu vou colocar uma coisa aqui sabe aquela sindicância que eu era vítima virou punitiva contra mim eu não sabia eu sei que eu era convocada e eu não podia dar vista no processo para eu me defender entendeu e aí depois que foi publicada a minha sentença que eu consegui ver o processo que eu fui saber direito do que que eu fui punida que disse que eu fui dei entrevista para a CBN e que sabe aquele meta bisofito que estava vencido que eu que levei para a polícia porque eu até me perdi aqui quando lá atrás em 98 eu procurei o DECOM que era crime funcionais e lá foi aberto uma investigação um processo investigativo que foi ali para o 23 que diluiu só que o dia que eu fui intimada para falar sobre as crianças lá no 23 em vez de eles me entregarem oficialmente um papel oficial me intimando do depoimento veio um tal do Vanderlei que não se identificou em vez de me oficializar oficializa o doutor Cristiano do Adolfo Lutz falou o doutor Cristiano me chamou falou você vai depor amanhã lá no DP e você não vai falar nada do Emílio Rivas você vai desmentir tudo aquilo só que eu cheguei lá no DP não desmenti que eu falei acorda no quebra do lado mais fraco o meu nome estava lá exatamente não pode entendeu e eu fui punida nesse processo punitivo que de vítima eu não era vítima esse foi administrativo só então não chegou nem então mas foi esse processo administrativo que eu fui punida que a minha orientadora da pós-graduação chegou na frente de todo mundo falando que eu não prestava entendeu que eu tinha um processo punitivo e eles me olhavam com cara assim né sei lá quer dizer e aí então certo essa parte eu entendi em 2005 então foi a primeira intoxicação que você teve foi então e aí quando eu cheguei no DP que é assim você sofre um acidente de trabalho o DP tem que fazer esse processinho e abrir uma guia você vai pro DP que é o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo que te libera a verba você ficar 15 dias doente você paga pelo governo passou de 15 dias eles fazem um processo lá acho que aí entra o INSS mas aí quando é acidente de trabalho é integral quando é uma doença eles deduzem do salário só que quando eu cheguei lá eu não passei em médico eu cheguei lá já me encaminharam direto pra psicologia aí uma doutora Yara me atendeu falou assim ah é você já sabia já sabia ela falou tá vendo esse processo administrativo aqui aqui tá teu laudo você é problema no governo ela vai te aplicar um teste e eu fui com uma amiga porque eu tava intoxicada com tores abdominais e eu fui com uma pessoa me segurando e eu falei mas eu não tenho que passar no gastro num clínico pra me encaminhar ela falou não o teu cílio já tá pronto aqui eu falei como? ele falou assim olha você é problemática me mandaram fazer um teste zlinger aí eu falei então não vou ficar sozinha com a senhora não a senhora tá muito nervosa eu tô me sentindo mal eu pedi pra moça entrar aí ela foi agressiva com a moça mandou a moça calar a boca depois a moça de castigo num cantinho e que aquilo ali não ia demorar foi uma coisa assim de 15 minutos que a gente conversou ela xingou minha colega e mandou eu calar a boca que meu cílio já tava pronto eu saí de lá assim estagnada eu falei e agora? voltei lá a trabalhar não me deixaram entrar mais pra trabalhar aí me colocaram intoxicada só assinar ponto com o doutor Cristiano que também só tava assinando ponto um monte saíram lá do instituto ia tudo assinar ponto lá no primeiro andar da Secretaria da Saúde e a gente assinava ponto e ia embora eu fiquei um ano assim ou seja só assinar ponto proibida de falar com todo mundo eu não podia achar meu processo 828 que era do acidente de trabalho não podia entrar no prédio que eu tinha o meu crachá porque aí apareceu um chefe lá que era dono da empresa terceirizada dos guardinhas que quando eu ia no DP mandava os guardinhas me bater me jogar dentro do elevador quem que era esse chefe qual que é o nome doutor José Alberto Lourenço da Costa Moreira tá ele é chefe de ele entrou lá tipo um engenheiro eu pensava até que ele era engenheiro que foi uma turma de engenharia pra fazer umas reformas lá e ele falavam que ele era assessor de secretário da saúde do Barragas que era um cargo de confiança e ele era um maioral tomava conta do estudo fazia pregão era o que dava ordem lá de pedreiro tipo um mestre de obra dos caras lá só que ele também era dono da firma da segurança privada isso até é ilegal um funcionário público que também é dono da empresa que o próprio instituto contrata mas lá era assim isso era 2003 pra 2005 que ele entrou certo e esses guardas do nada eu tava no balcão pra saber dar vista nesse processo pedir vista e aí não sei quem ligava pra esses guardas esses guarda vinham me pegavam pelo braço porque lá é muito deserto né nos corredores assim até sombrios e me empurravam até o elevador e até um dia eu chamei uma viatura eu falei olha eu preciso entrar pegar meus documentos nem meus oleritos eles querem me dar e aí com a viatura eu consegui subir no DP pra poder conversar com alguém pra saber minha situação porque eu não tava podendo entrar pra trabalhar e nem assinar ponto né aí comecei a assinar ponto lá no CCD junto com o doutor Cristiano que parece que também foi expulso que ele tava respondendo o processo por não sei o que aconteceu e tinha acho que mais uma pasta assim onde eu assinava ponto que tinha mais 500 pessoas né só sei que eu era proibida de falar com as pessoas e tinha que sair nesse inteirinho aí eu descobri porque que o meu eu tava tendo também perseguição lá né porque eu falei assim nossa tinha uma fatia de pizza lá essa áquila ela depositava dinheiro pras meninas lá entendeu e eu falei meu Deus então é por isso que ela tem raiva de mim então dá a impressão que quem tem problema não quer eu por perto e esse depósito de dinheiro pra elas ficarem quietas não falarem não é eu lembro que é muito triste ver o que eu vi era assim a gente tem um um laboratório de esquistossomose então os caramujos que transmitem a doença tem um viveiro lá e eles são mantidos com alface né se compra ovo pra fazer cultura de vírus e esse dinheiro não é licitação saia direto dessa doutora parece que eles tem um cartão tipo uma cooperativa que cada chefe tem esse cartão ele pode sacar lá pode sacar comprar o que quer ela comprava ao vivo e a cores tanto é que eu era amiga de todos os vendedores lá então tinha o seu Vicente que vendia a vidraria da VN tinha o da Maravalha tinha o ovo tinha o alface quantos finais de semana eles esqueciam de comprar o alface pros caramujos e eram caramujos com ovo e larva do diagnóstico de crianças do SUS aqui de São Paulo era tudo que tinha que que tinha que desenvolver o ciclo do bichinho pra poder dar um diagnóstico mais positivo ainda da esquistossomose entendeu e eu falava meu Deus ou seja dá pra ver claramente assim o dinheiro que era pra ser usado pra comprar você falou alface ou o que seja era desviado 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 e aí quando ela viu que eu vi isso aí que ela me colocou pra mexer no creosoto né essa Aquila né que você falou é então foi o Antônio primeiro morreu só que aí eu não morri de novo já tinha estourado uma bomba já foi o creosoto aí de novo eu não morri a Maria Lúcia Farradaco morreu depois eles falam ah é câncer no pulmão tá coloca um diagnóstico um diagnóstico lá tá vendo ela fumava tá vendo ela falava não me feio ela ria eu era porque eu ria eu não podia rir ou seja quem não entrava no esquema dava um jeito de eliminar ou tirar é não sei eu acho que a meu ver eu supunha isso porque era uma coisa assim que todo mundo se espantava todo mundo tinha medo de falar né e isso assim se prolongou quer dizer 2005 2006 2006 eu fiquei em casa você nem foi você nem não eu ia lá pra pegar meus documentos eu era expulsa me agrediam né aí em 2007 eu falei não eu vou trabalhar aí quem tava no lugar da Vilma que tinha morrido era o tal de Denilson Denilson Mendonça e aí ter mudado a diretoria né que antes era o doutor Cristiano depois foi o Sanazaro depois foi o o a doutora Marta Salomão eu em 2007 era a doutora Marta já aí eu cheguei pra trabalhar não me deixaram entrar aí o Denilson falou que ia conversar com a doutora Marta aí ficou esses uns 15 dias pra resolver aí o Denilson veio falou assim pra mim olha minha Tereza o que eu vou fazer eu não gosto mas você sabe que eu sou um cargo de confiança se me acontecer alguma coisa eu vou prejudicar você você vai pra oficina de manutenção foi o que eu vou fazer lá não tem nada a ver com a sua função eu falei não o que apareceu com o seu João Alves que era o pintor pedreiro pedi você faz eu falei depende né porque lá só tem homem foi tem banheiro não é eles que eles estavam pressionando pra você sair né eles queriam que você pedisse pra sair é então aí você foi pra oficina fui na oficina e todas aquelas chefes da pós-graduação me acompanharam pra essa procissão sabe eu fui do meu itinerário até a diretoria geral até a oficina e aí rio né e eu fiquei lá sentada numa cadeira que eu não tinha mesa nada não fazia nada assinava ponto ficava estudando e atendi o telefone pro doutor pro João pro João pro seu Luiz deixava recado e eu não podia pôr recado na lousa com letras femininas eu falei ai tá e aconteceu muita coisa nessa oficina que vale a pena eu falar que lá era o subsolo da virologia do Adolfo Lutz do Adolfo Lutz da virologia então o esgoto aberto tem você olha ali você fala meu Deus é o Adolfo Lutz porque o cano tá enferrujado de 30 anos aí vem aquela tubulação todinha passa na lateral da oficina que tem uma janela igual essa aqui você vê a lateral e de sexta-feira vinha uma espuma que parecia floco de neve eu falei já tá nevando aí eu fechava os vidros porque essas espuminhas entrava tudo dentro da minha sala e o que eu tinha mais pavor é porque a moça que descartava os ratinhos também tava sendo perseguida uma tal de Terezinha uma japonesa ela já tá falando sozinha ela também fez uma denúncia lá ela tem nível superior e eles põem ela a lavar as gaiolas de ratinho com vírus sem luva a coitada tá e todo mundo falava assim pra mim ó se você não cala a boca você vai ficar igual ela então tinha o Lourenço a Terezinha e eu ali mais ou menos naquele setor ali nos fundos né o Lourenço tava num estado deplorável ele era químico eu né ali na oficina que acontecia coisas atrozes você não imagina tipo assim um dia eu cheguei pra trabalhar tinha um um escarro na minha cadeira eu não sabia se era escarro se era esperma o que que era eu tinha que sentar ou eu limpava ou eu sentava aí eu fiquei em pé eu não vou mexer eles brinquei com eles eu falei eles são engravido né eu falei bom eu tô com 50 anos né vou engravidar aqui no CNK o pai e eu tinha que lavar o banheiro deles você já era pra humilhar mesmo entendeu aí eu cheguei numa conclusão que tava demais né não e você aguentou esse tempo todo quer dizer em momento algum porque eu precisava trabalhar tá não tinha como você tinha que você tava com medo você tinha seus filhos tinha que pagar as contas você não podia simplesmente abrir mão daquilo né né mas eu não cheguei não lavei o banheiro tá né eu atendi o telefone e houve uma discussão que esse João me ameaçou inclusive aí o que eles fizeram eles contrataram uma frente de trabalho de não sei se eram presidiários a primeira turma ficou super meus amigos tá e eles presenciaram várias coisas lá graves né e aí inclusive uma aposta desse seu João porque os funcionários são os piores porque olha a frente de trabalho me respeitou e os funcionários fazendo aposta se eu depilava virilha com que modelo sabe a sede moral claro olha os meninos da frente de trabalho ficavam envergonhados ou seja você tem testemunha né tenho esse da frente de trabalho são todos testemunhas são são ficaram assim até com vergonha né isso você tem os nomes você teria como identificar se precisar tenho certo olha e depois entrou uma segunda frente de trabalho que aí era um negro e um branco aí eles aprontaram um roubo lá e me ameaçaram que eu tinha que acusar o negro e eu falei não não vou acusar porque eu não vi nada e esse branco começou a me seguir com faca isso já estava em 2008 e eu fiz um boletim de ocorrência só que eu falei eu não vou no 23 mais agora eu vou em outra delegacia porque eu falei lá não acaba eu falei cadê os inquéritos da bomba e inclusive olha o policial que tirou foto do meu carro da perícia é marido da minha atual diretora entendeu eu falei ué o pessoal é promovido e acima da minha desgraça não posso afirmar mas eu falo meu Deus que coincidência porque a menina começou de contínua e hoje já é diretora executiva não sei do que com 3 cargos ganhando mais de não sei quantos mil reais e eu aqui com 800 reais com certeza não é e aí os biomédicos lá que são assim magnatas agora eu entro num assunto que eu eu falo pra você que eu estudei enquanto eu estava na biblioteca no museu eu fiz todo um levantamento do estado de São Paulo cheguei a publicar um trabalho sobre essa arquitetura que chegou em São Paulo de 1930 que são iluminatis que é os maçons entendeu então você vê que os cargos são distribuídos que nem tem muito lá dentro então toda essa rede que parece pra mim uma teia eles se acham eles falam isso pra você que eles são cabeças coroadas que eles querem ser maiores do que o ser humano normal entende então é uma megalomania que eu falo meu Deus eles eles olha só não tem tapete vermelho pra essa turma que ganha 30 mil 35 mil o meu chefe 70 mil eu falo meu Deus como entende já que ganho tanto assim por que vista grossa em doença né eu falo meu Deus acho que eu tô no planeta eu tô atípica tanto é que meus filhos me questionam mãe porque você não aceitou dinheiro o seu chefe que você falou ganha 70 mil quem é não eu deduzo porque eu fiz um levantamento e eu olhei assim tem um monte de cargo tudo acumulado tudo acumulado no mesmo horário é completamente legal e mais a firma particular do segurança é o que você citou o nome dele mesmo José Alberto e dele eu fiquei assim muito assustada porque ele era meu foi meu último chefe depois dessa faca do Otaviano que houve esse problema de racismo e pegaram falaram que eu tinha que acusar um tal de Ari eu falei eu nem tava aqui na hora do roubo como que eu vou acusar o coitado né então eu peguei me colocaram lá provisoriamente numa sala que teria que ser medicina do trabalho mas não existia medicina do trabalho lá o médico era um ginecologista e ele tinha nem tirava a pressão da gente eu achei que eles iam regularizar aquele acidente de trabalho de 2005 né e por isso que eu tava ali porque realmente eu falei se eu tô readaptada é porque eu não sabia que eu tava readaptada é porque eu não tinha um rol de atividade se eles tivessem me dado um rol de atividade eu não tava numa oficina mecânica né eu falei então agora acho que tomara que eles criaram vergonha na cara e essa medicina do trabalho vai trabalhar porque muitos funcionários lá se acidentam ganham passagem pra ir pro nordeste pra Europa e eu não quis viajar eu quero meus direitos e eu não tava com a defensoria eu falei poxa e aí nesse período aquilo que tava com a promotoria com a PJ passou pra um dativo então eu tava tranquila mas só que em 2008 com toda essa confusão me ensinaram a ir direto no TRT abriu uma denúncia verbal de assédio moral trabalhista o fórum trabalhista cheguei lá levei tudo como houve o episódio da faca adiantaram a audiência só que foi tudo muito rápido o Adolfo Lutz não compareceu aí a juíza me chama e fala assim olha tudo que a senhora pediu na inicial a senhora vai ganhar que era o cargo de pesquisador científico a minha pós-graduação reconhecida meu desvio de função e danos morais para o assédio moral daqui uns dias eu publico a sentença tchau falei vou comemorar falei não vou esperar porque em São Paulo eu sinto uma contaminação sabe por tudo isso que eu passei eu falei como que eu vou comemorar vamos ver nisso realmente não publica a sentença que eu ganhei vou lá eles peticionaram a juíza que ela não era competente tá ela falou ai realmente eu não sou competente vou mandar para a fazenda pública eu falei mas aqui é relação trabalhista ter uma emenda constitucional 45 barra 2004 que as relações de trabalho principalmente de assédio moral é no TJ no TRT ai foi para lá ai entra o dativo que olha fez uma celeuma com essa inicial você sabe quem que ele coloca como minhas testemunhas o Alberto e a Rose que eram meus inimigos e quando e que eu sou funcionária da Sabesp quando eu consegui ler o meu processo que demorou 3 anos para eles deixarem eu ver no cartório eu falei pelo amor de Deus eu vou perder quem que vai corrigir isso tudo errado tudo errado ai vou dar uma pausa nisso e vou voltar lá no caso do Alberto ai me colocaram de novo no mesmo setor que era da antiga a Áquila que a Áquila falaram que ela tinha ficado louca ela estava falando sozinha nos pátios encostaram a mulher que para mim ela foi usada como fantoche até para me prejudicar e ai essa Rose pegou o lugar da Áquila a Rose ela era atendente lá embaixo de carimbar processo administrativo ai de repente ela era minha diretora e minha chefe e me coloca na subordinação do Alberto me deram uma sala novamente de lixo só que do lado da sala dela que era a sala onde o Antônio Portela trabalhou e morreu também trabalhou a Célia e a Marta só que essa sala estava em reforma tinha não tinha piso tinha uns lixo lá umas cadeiras quebradas e eu fiquei lá mais ou menos de janeiro até agosto né de que ano? 2009 ai eu trabalhava lá era proibida de falar com as pessoas eu tinha um computador velho e esse doutor Alberto tinha uma mesa que trabalhava comigo na minha frente e ele fazia pregão só que ele ficava todo dia falando comigo assim coisas que não tinham nada a ver com o serviço e eu pegava e falava assim se eu podia fazer uma pesquisa ali usar o computador ele deixou ai eu comecei a fazer uma pesquisa de célula tronco né e ai eu passei numa pós-graduação lato senso de célula tronco não sei quem pagou a minha matrícula apareceu pago lá e existia todo dia uma barganha desse chefe de eu trabalhar no laboratório particular no jabaquara dele de uma amiga dele e ele queria me levar no mesmo horário que eu estaria ali e eu não ia né eu falei não eu prefiro fazer a pesquisa aqui mesmo que faça assim essa parte teórica e como eu estava abrimida de mexer com sangue de gente eu falei assim eu quero fazer um estudo sobre sangue de galinha então e ai que eu soube que ele era veterinário que ele agora era diretor do biotério tá até um dia estranhei que eu cheguei lá minha sala estava cheia de sapo pulando e eu não sabia que ele ia levar esses sapos lá pro biotério né porque era um biotério só de rato turista tinha hamster não tinha sapo eu falei nossa acho que ele pôs pra me assustar né porque ele era assim tipo eu não sei se ele era policial o que ele era porque ele me mostrava assim o tórax dele com dragão tatuado facadas ele falava que lutava jiu-jitsu inclusive ele me ensinava empurrar aquela da escada ele falava que todo esse esse meu meu nervoso era por causa da acne e se eu não tinha vontade de matá-la aí eu falava imagina doutor Alberto para ela falou ela é louca mesmo você não tá vendo que ela tá falando sozinha ele falou porque quando você passa assim perto da escada você não dá um empurrãozinho nela e eu ficava olhando assim pra ele e ele se esnobava de artes marciais que ele era valente ele era o chefe dos guardas né e aí o que que eu percebi que na minha sala eu tava rastreada no computador porque eu chegava lá o meu Yahoo particular tava aberto e não entrava ninguém tinha os funcionários de castigo só que estavam de castigo mas só ia assim ao ponto e ia embora que era o doutor César a Ana Lúcia tinha a Gilza que ficava na outra sala ninguém podia ficar perto de mim só eu ficava nessa sala e ele ficava três horas depois ele mudou pra uma sala no subsolo lá do outro prédio só que ele mandava eu levar uns papéis pra ele todo dia mas quando ele subia ele fazia o pregão eletrônico ali na minha frente só que ele subia duas horas antes e ficava falando um monte de coisa do meu filho que ele sabia do meu filho eu trabalhava né que ele mandava presente pros meus filhos né ele falava que ia ajudar a minha vida administrativa ele marcou várias entrevistas comigo tudo longe que era pra acertar minha vida lá dentro do instituto eu falei não mas ou então eu vou com o carro oficial não quero ir com o seu carro particular né aí o que que aconteceu chegou um dia eu cheguei estavam várias caixas assim de entulho tinha papel saindo pra fora uma poeira eu falei o que que é isso aí a Rose falou assim não deixa aí que é lixo tudo que era lixo vinha ali eu até já tava acostumada né só trabalhar com lixo aí eu falei nossa aí calhou que um dia eu peguei eu pedi pra minha filha que minha filha manja um pouco de computador eu falei assim e chamei a menina da informática né falei dá uma olhada o que que tá acontecendo com a minha computadora a minha informática realmente tem algum problema aqui né que aí pelo IP ela detectou lá a minha filha falou é que olha eu não sei te falar mas tinha uma coisa que não é era tudo bem uma empresa controla se o funcionário tá na internet se tá jogando tudo bem mas ali tava acontecendo que eles estavam lendo meu teclado sim tem um registra tudo que você tecla pega sua senha pega tudo né eu falei nossa e eu não fazia nada assim extraordinário que pudesse me comprometer né nesse dia eu falei Marcela porque iam vários filhos de funcionários ali eu falei Marcela dá uma olhada pra mim a minha da informática também eu eu pego falei eu vou olhar o que tem nessas caixas nas de baixo tinha umas 20 né nas de baixo tinham frascos abertos desprezados com líquidos marrom dentro tinha um cheiro assim de naftalina falei meu Deus será que é crioso diluído porque não tava tão forte o cheiro você vê que tinha sido manipulado e não tinha identificação e eu fazia umas 3 semanas que eu já tava com náusea parecia que eu tava grávida e eu falei nossa dor de cabeça meu Deus aquilo só de se inalar já é perigoso nossa como eu já tenho uma quantidade de 2005 qualquer é somatizado né porque o solvente ele demora ele fica composto no teu organismo né ele vai fazer mutações ele altera DNA né solvente orgânico hidrocarboneto aromático então ele vai alterar a tua estrutura mutação né aí eu falei meu Deus do céu será passou uns 5 dias eu passei mal no meio da rua saí de lá do instituto eu tava fazendo pós-graduação aí eu fui pra pós-graduação as meninas falaram vamos te internar vamos te operar porque você tá com pedra na vesícula eu falei não pedra na vesícula aí eu falei não não vou agora pro hospital não aí fui pra casa aí quando foi de manhã amanheci verde fui pra Santa Casa e também os médicos lá queriam me operar me puseram na cirurgia aí um médico lá teve uma luz falou não vamos fazer um ultrassom mas o ultrassom tava quebrado aí ele falou tem condições você vai fazer um particular a gente te dá alta agora a senhora faz o particular e volta aqui falei não vou fazer aí fui correndo lá no Jabaquara fiz ultrassom voltei lá não era pedra na vesícula olha o sistema nosso de saúde aí ele falou assim olha vamos pedir vários exames da senhora a senhora volta na segunda-feira me deram alta e isso era 12 de novembro de que ano? 2009 tá nisso meu chefe começou a me ligar na minha casa que ele queria ir na minha casa me visitar eu falei assim não doutor Alberto calma eu falei eu tenho uns dias aí não tenho que eu tinha feito o congresso eu fiz um trabalho e pus o nome dele como autor da cela tronco olha por que você colocou o nome dele? porque ele me deixou me deu o know-how pagou o folder e eu estava proibida de entrar no congresso porque as maiorais lá as iluminatis não deixavam as cabeças coroadas lá dos concursados e aí eu falei não eu não faço questão de ficar presencial eu quero ter a dignidade de mostrar para você que eu ainda sou capaz de estudar e fazer um trabalho bom eu tenho a cópia tudo em casa e ele falou que ele mandei era médica ia pagar tudo e eu falei o senhor só me deixa falar com a menina do sangue das galinhas e dos gansos porque eu quero provar isso que era já uma base para a célula tronco aí ele falou tá bom aí eu fiquei esse agosto setembro outubro fazendo esse trabalho e esse trabalho foi exposto lá no congresso do Adolfo Lutz e eu não ia poder entrar mesmo eles não deixaram nem eu fazer minha inscrição eu só podia fazer a inscrição se fosse de nível primário sabe elementar eles não me deixavam eu fazer a inscrição de nível superior aí eu falei ah eu nem vou né então eu vou pôr o nome do senhor e ele deixou né pôs o nome dele da Alessandra e o meu nesse período ele me tranca na sala dele e me mostra esse vídeo que é um vídeo sadomasoquista dos homens se mutilando pênis e me obriga a assistir na frente de um guardinha lá e eu falei por que eu tenho que assistir isso eu pensei até que era alguma coisa referente ao nosso trabalho eu falei não isso aí eu não sou obrigada a assistir ele falou você não é denunciadora você gosta de falar quero ver se você tem sangue frio de assistir isso aqui até o fim chama Mad Blog ele me deu até um papel que eu guardei até hoje tipo um receita né eu falei meu Deus eu saí de lá me sentindo muito mal e nisso me acontece esse hepatite ele se fazendo de meu amigo que ele ia vir na minha casa aí ele chama meu filho eu falei Ricardo vai lá e pega a guia fala pra ele achar aquele processo de 228 que é pra somar somar porque eu tô tendo uma recidiva Ricardo só que você não fala pra ele que é uma recidiva eu tô com medo deixa esclarecer direito se é o que que eu tenho mas já manda ele procurar esse processo que foi aquele processo que os guardas dele me bateram pra mim não pegar aí eu falei eu quero ver esse processo porque se é a mesma coisa que eu tô tendo ou mais grave eu ainda tô com o veneno de 2005 né aí o meu filho foi lá e voltou com as minhas folhas de presença não pegou a guia que era o Cate né mas o Cate é feito depois e aquela emenda administrativa necessária pra regularizar minha vida ele não deu aí ele me liga e me propõe um acordo o Alberto o Alberto ele falou não Sara vamos ver o que você tem e aí se é Sara depois você volta aqui e aí tudo bem só que então deixa eu me dar um mês eu falei não eu tenho uns diazinhos a ver ele falou não mas pode assinar eu vou te mandar tudo por e-mail e me mandou todas as frequências de 2010 pra minha casa aí já tava em 2010 não 2009 aí me mandou de 2009 e toda de 2010 eu podia assinar e já dar pra ele só que aí eu ia assinando conforme a gente ia conversando porque quase todo dia ele me ligava aí o meu filho ele chamava o meu filho lá toda hora pra conversar com o meu filho e eu não vou entrar no detalhe do que aconteceu com o meu filho sabe mas o meu filho desapareceu teve várias coisas aí no meio aí o que aconteceu no finalzinho de novembro eu tive outra crise de 2009 de 2009 é, deixar claro foi atendida na Santa Casa Santa Casa não descobria não descobria aí eu voltei na Santa Casa me deram um remédio que eu não podia tomar também e eu falei nossa se é hepatite eu não posso tomar esse remédio aí eu tive uma segunda crise aí eu voltei vez eu ir pra Santa Casa aí eu fui pra pro Hospital do Servidor Municipal que tava mais perto o médico do municipal que foi super interessante que ele falou olha você está com uma hepatite gravíssima você volta pra Santa Casa você vai ter que internar tá muito grave o teu caso aqui né só que nesse período eu lembrei de um médico muito bom do Rio de Janeiro que ele é homeopata clínico geral gastro veliata ele é milagroso ele vai descobrir o que eu tenho aí dia 15 de dezembro que foi o dia dessa segunda crise a Santa Casa não me internou aí eu vou no meu médico no médico particular que dia 16 ele me pediu cento e poucos exames mais ultrassom em três dias eu descobri o que eu tinha e a Santa Casa só ia descobrir depois de quatro meses me ligaram pra falar arrumamos uma vaga pra te internar até de você morrer aí eu paguei todos os exames porque ele não estava pondo presença pra mim eu estava com salário aí ele me liga e fala assim você descobriu o que você tem eu menti falei não ainda não ele falou assim não então porque eu vou mandar fazer uma biópsia em você vem aqui eu também tive hepatite que você vai ser internada aqui e aí a gente descobri não eu já estou fazendo tudo por aqui ele não eu vou aí na tua casa uma coisa assim ele falou que ia fazer os exames que ele também teve hepatite eu falei não não quero esse homem perto de mim se você confiar seria ingenuidade né aí eu fiquei muito apavorada aí nisso já começou a ter problema com meu filho né porque meu filho não obedecia já que ele está estudando direito por que ele não pegou a guia né e regularizou toda essa situação o que aconteceu com o Alberto que o Alberto não deu a guia verdadeira aí o Alberto me liga e propõe assim você vai falar que você está trabalhando das nove às onze se você desmentir isso eu rasgo o teu ponto e eu fiquei quieta nisso eu já estava conversando com a advogada do interior que estava me acompanhando desde 2008 pra me dar uma assessoria né que é o Dr. Laerte e o Dr. Laerte falou vamos ver até onde ele vai só que eu estou pensando no teu no teu diagnóstico porque você sabe aquela sala que você falou que tinha bacilo antraz que tinha um pozinho branco ele falou olha eu tenho gado e eu estou com medo que você pode estar até com antraz ainda não tinha saído a hepatite química né olha foram dias que eu não sabia o que eu fazia eu não podia andar não podia me mexer o meu médico falou assim não se mexe você vai perder teu fígado você está com necrose hepática e o Alberto me ligando me coagindo entendeu só que eu só tinha contato com três pessoas Zandolfo Lutz a Silene que era a diretora do RH que sabia de todos esses acordos tinha contato com o Alberto tinha contato com duas testemunhas que eu pedia pelas vezes pegar algumas coisas pra mim essas testemunhas quem eram? a Sebastiana tinha a Isabel tinha aquele pessoal da frente de trabalho também que ainda até hoje me ajudam em uma assessoria entendeu que de vez em quando eu mantenho porque tem várias pessoas que foram expulsas perdiram as contas ficaram loucas morreram entendeu então a gente é mais ou menos assim tipo uma elite excluída né então a gente se conversa tem os bebum tem os traficantes entendeu então eu falei meu Deus do céu né inclusive eu ficava na sala com os meninos tudo dessa equipe eu falei meu Deus e um ficava até rezando um pro outro pra não morrer essa semana né então a gente eu peguei e fiquei assim no mato sem cachorro né falei agora né nisso foi fui levando até que que eu consigo mais ou menos equilibrar a situação do meu filho né e assim que eu consegui me mexer eu fui na polícia né peguei toda aquela bagunça que o advogado dativo tava fazendo peguei todos aqueles relatórios que eu tinha de lá documento tudo e fui pro ministério público e aí abriram isso já era 2010 2010 eu tava assinando presença tá né sem regularizar minha vida funcional por causa do chefe mas a menina do DP sabia foi bom a hora que ele se esmai quebrar esse acordo que ele tava retendo até meu filho eu falei aí eu quero meu filho eu falei assim aí eu peguei eu obedecia entre aspas o Alberto ele me liga dia 11 de março me ameaçando 11 de março 2010 é que ele ia rasgar minha folha que eu tinha que ir lá naquele dia ele marcava encontro de sábado à noite de domingo de manhã e eu falei imagina que eu vou nesse horário fazer o que lá porque os guardas não é da firma dele e outra não tava andando eu tava de cama eu tinha que estar internada não tava internada porque não tinha vaga eu tava esperando a vaga da Santa Casa e nisso os exames foram ficando prontos eu descobri que eu tava com antígeno tumoral já que eu estava com uma necrose hepato celular as enzimas normalizaram mas eu não posso mais me expor a nenhum tipo de solvente aí veio uma lista de vários produtos derivados desse creosoto coisa que um médico me falou lá do posto da Lapa que isso foi estudado que a quantidade que estava exposta ali naquela caixa já não era tão grande quanto a de 2005 mas que era suficiente pra me intoxicar cronicamente ali porque eu ia ficar todo dia todo dia naquele período entendeu quer dizer hoje se você for comigo lá você pode respirar não vai te acontecer nada se você ficar 15 dias 6 horas por dia você vai se intoxicar leve uma pneumonia química pode ter uma depende da pessoa também uma dermatite mas é perigoso porque eu posso falar que não vai te acontecer nada e você pode ter um choque anafilático né agora comigo como eu estava assim paulatinamente aí eu fiquei pensando será que na época que eu fiquei na oficina não tinha um tiner um metanol sabe disse que até cloro eu não posso mais cheirar então aí é a minha precaução que eu falei como que eu vou me expor aí eu fui no DHPP o DHPP na proteção da testemunha queria me colocar na proteção da testemunha só que aí eu fiquei com medo porque agora eu tenho medo não tenho medo só do doutor Alberto eu tenho medo do PSDB porque o segundo que você tinha me falado o que aconteceu no DHPP só pra gente não porque o delegado lá que me atendeu daquele núcleo também tinha sido acho que candidato ou ia ser então eles iam pegar todo o meu material que eu tinha de prova eles iam me isolar mas não ia isolar só eu ia me isolar de todos os contatos daqui do meu computador isolar da minha documentação do processo e assim arrependendo que você está lá internada e você quebra o contrato deles lá que é uma coisinha que você vai quebrar dessa vigilância você perde fala assim pode ir embora que você traiu a nossa confiança digamos e aí eu já vamos pôr eu tinha vendido a casa perdei meus meus disquetes meus vídeos e aí então eu fiquei assim acuada falei o que eu faço agora será que é isso que um preso político faz quando foge do Brasil na época da ditadura você não pode abrir a boca não pode falar a verdade porque eu estava me sentindo igual o Geraldo Vandré estou ficando retardada estou negando que eu sou biomédica entendeu de repente eu sou incapaz eles querem me dar um CID de psiquiatria e eu estou comprando a camisa estou fazendo o jogo deles tá e no caso assim e nem o Ministério Público não está ainda abriu inquérito né desse acidente de trabalho rolou São Paulo inteiro agora está no Ministério Público num dipo lá aí para minha surpresa o dativo não errou que eu falei para o senhor que houve todos esses vícios que eu não chamo isso de vício jurídico esse protecionismo interjurídico aí está me dando nojo porque eu acho assim um profissional que põe que eu sou da Sabés que põe minhas testemunhas meu chefe isso para mim não é vício jurídico o que eu deduzo aí tem aquilo cuidado com o que você fala você tem que provar mas está lá aí eu volto para a Defensoria para a Defensoria corrigir esses possíveis vícios jurídicos o que a Defensora Nova faz ela praticamente ela anula toda a minha inicial diz que eu não tenho direito ao concurso diz que eu não tenho direito à pós-graduação porque prescreveu eu falei como prescreveu? eu não estou daqui na Defensoria na mão de advogado desde 2004 aí sabe mas ela mesma a Defensora nunca me recebeu pessoalmente ela foi conversar comigo pessoalmente agora em agosto né mas em fevereiro eu falei com os estagiários dela até mais ou menos agosto eu ia três vezes por semana duas vezes por mês depois olha mas olha eu não aguento porque eu estou sem salário o que ele fez? ele rasgou a folha de ponto estão me dando faltas injustificadas falaram que é mentira que eu estou doente eu mandei atestado para essa Silene mandei atestado depois para uma futura lá Ana Cristina estão sendo tudo promovido mudou teve uma reestruturação lá diz que mudaram meu cargo agora diz que eu não sou mais biologista sou assistente técnico de apoio à saúde e agora diz que lançaram vão lançar abandono de emprego tudo sem me comunicar como eu tenho uma pessoa que eu passei em uma procuração que vai lá tem que pegar meu zolerite não quero ir dar o zolerite para ela agora vem um pagamento de mil e oitocentos reais que no banco depositou só cento e sessenta e quatro reais aí vem uma cobrança indevida agora diz que eu estou devendo para eles de mil e oitocentos reais eu falei do que? eles estão me pondo falta e eu estou sem receber desde abril de 2010 do dia que ele rasgou a folha de presença eu já mandei todos os meus atestados já mandei o CID mandei o atestado do SUS porque eles não querem me fazer perícia eles querem que eu aceite uma guia inicial retroativa cinco dias mas não é uma guia de acidente chegando lá vai ter aquela psicóloga de novo que vai me jatar com o CID pronto entendeu? já classifica lá já classifica daqui a pouco eu sou louca mesmo vou me internar entende? então o que que eu queria que eles reativassem esse processo de 828 que é uma residiva pra eu ter uma segurança trabalhista porque eu tô com uma sequela enquanto isso a defensora não entrou nem com acidente de trabalho nem com mandato de segurança e agora que eu ligo pra ela que chegou uma carta dizendo que eu sou ex-funcionária aí ela pega daí dois dias ela denega ela desiste do caso e eu tô descoberta eu tinha 20 dias pra protocolar ou mandato de segurança alguma coisa nesse sentido e eu sem salário quem que vai me defender? eu fui no Direitos Humanos da UAB o Direitos Humanos me mandou pro Conselho Superior da Defensoria olha eu sinto uma bola de neve um descaso que com tudo isso eu tive uma experiência em São Paulo porque olha eu cheguei no INSS sofri assim uma discriminação eu tô dependendo de Bolsa Família você acredita? eu tô recebendo Renda Cidadã e Bolsa Família cheguei na Bolsa Família a moça falou você não tem direito a Bolsa Família porque você tem nível superior eu falei mas eu tô sem salário eu preciso comprar medicamento aí eu chego nessa defensora doutora Renata doutora Renata fala assim olha eu preciso de tal, tal, tal medicamento não vende farmácia eu não posso mais tomar remédio de farmácia preciso mandar fazer sai média pra minha filha também tá doente em média eu gasto 300 reais de remédio e agora? aí ela fala o Estado pode te dar aí tá com esse papel desde fevereiro então eu sabe assisti seus vídeos vi que a maravilha que você expõe de uma forma justa e eu falei assim eu te procurei que eu falei assim meu Deus realmente eu acho que existe um protecionismo aqui em São Paulo entendeu? porque é um absurdo isso eu já escutei de três advogados defensores procuradores que falam assim pra mim contra o Estado não adianta nessa minha jornada eu procurei 300 lugares eu tenho tudo marcado fui mais de 30 advogados particulares que tem medo de entrar contra o governo eu não sei e o trabalho? quer dizer olha fui na delegacia regional do trabalho da Martins Fontes falaram que lá não é competência deles mandei uma carta pra Brasília a Brasília devolveu e falou não você tem que ir lá na Martins Fontes que isso aí é uma relação trabalhista quer dizer antes do acidente tinha um assédio então da noite pro dia muda a lei uma emenda uma jurisprudência eu falo meu Deus aonde nós vamos parar de quem que é a lei não isso sem contar o mais grave aí da sua denúncia que é um esquema de corrupção claro né porque pra ter tanta gente envolvida gente que morreu gente que saiu perseguição tem fora a vacina né que eles não falam pra população que eles estão dando a vacina tanto da influência misturada com a H1N1 quer dizer que você vai no posto você tá tomando uma vacina tripla você tá pensando que é pra gripe tá daquela época que deram a H1N1 que deram não agora a mesma ainda a vacina que você toma no posto ela é pra H1N1 e influência e dá positivo pra HIV tá eu cheguei a ver a declaração do na época eu estudei imuno do ministério da saúde que ele falou que dava eu estudei imuno 140 dias depois eu olha sinceramente sabe tamo brincando com a saúde pública a gente tá olha eu sou uma vítima que ainda tô viva não sei sabe mas eu tenho vários colegas que apanharam fora que nessa época voltando lá pra 99 98 o doente HIV positivo ele fica tipo robotizado imunologicamente falando então o o bacilo que dava pneumonia antigamente em São Paulo tuberculose aliás não é o mesmo que tá dando tuberculose agora nós estamos tendo tuberculose avino que é de ave então uma uma bactéria que antigamente não te dava patologia ela entra dentro do HIV positivo da pessoa ela se fortifica e sai pra população e vai da epidemia em São Paulo pra nós tanto é que as vacinações que tiveram lá no Emílio Ribas nessa fase que eles estavam fazendo esse protocolo era tudo avino tinham vários médicos internados com TB avino isso você quer dizer o que? que a própria vacina ao injetar essa vacina o tratamento modifica você imunologicamente pode te dar até linfoma entendeu? então eu tô até estranhando esses casos de linfomas receita toda hora olha na televisão linfoma 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 antigamente a gente rezava pra aparecer um linfoma pra gente estudar e agora não agora tá virando moda e qual nós estamos acho que sendo muito estimulado nosso sistema imunológico nosso tá assim super abalado com todas essas vacinações com todas essas estimulações externas não sei agora eu entro no hospital o que eu vou tomar? não e desde criança você já recebe uma carga absurda é coisa que eu já não concordo que eu acho assim a vacina pro sistema imunológico reagir bem tem que tomar uma por vez entendeu? esperar o organismo reagir depois dar uma outra né? assim eu tô indo de frente com uma ideologia aí secular né? mas é sério isso se a gente tá pensando no futuro pra humanidade numa coisa boa como saúde pública eu acho que teria que ter um pouco mais de respeito e dignidade né? com o ser humano tá é inclusive quando eu fui tomar aquela época da rubéola era rubéola e a era dupla viral tinha uma outra junta tava até escrito né? eles dão mais de uma ao mesmo tempo na mesma é então eu questionei muito isso né? que eu vi todo esse perfil dos profissionais que são os líderes né? da saúde aqui de São Paulo e eu fico temerosa sabe? porque aí quando eu vejo até uns vídeos aí falo meu Deus né? eu não chego nem a duvidar de você pensar que eles não estão pensando na verdadeira erradicação da doença entendeu? que eu falo meu Deus né? então existe uma preocupação de aprovar protocolo de liberar sabe? verbas de comerem as verbas então o que eu não poderia ter aceitado o dinheiro que me ofereceram lá atrás hoje eu estaria bem o meu salário hoje ia ser em torno assim sem ser acúmulo de cargo né? em torno de 20 mil que estava até bom né? porque a gente vê quanto ganha um presidente né? um vereador né? quer dizer isso é o que aparece né? porque eu tinha professores que tinha acúmulo dava aula em 3, 4 faculdades no mesmo horário além de ser pesquisadora científica que ganhava 20, 25 mil dava aula em Tabaté dava aula em Sorocaba dava aula na USP e aí quer dizer então essa nata que tem acesso pra ser carreira lá são quem? porque eu via muito profissional que não tinha competência entendeu? e eram promovidos não e nem tinha concurso a menina que entrou na vaga que sumiu minha prova nem era dali ou seja então assim a conclusão clara assim teria que fazer uma devassa no tanto no Emílio Ribas no Adolfo Lutz talvez até em outros na Secretaria na Secretaria de Saúde toda infelizmente ela está toda conivente com isso olha eu tive vários profissionais inclusive no meu concurso de pesquisador científico que veio bastante pessoal veterinários de fora gente super inteligente que desistiram ali na hora da entrevista que perceberam né? médicos veterinários médicos porque é um concurso para pesquisador né? qualquer profissional que tenha os quesitos os títulos pode concorrer mas aquilo já era tudo carta marcada por causa do governo sabe? do 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 mandato da da virada C.R. Alckmin né? existe uma perpetuação aqui em São Paulo entendeu? eu quero ver o dia que por acaso mudar esse partido não sei o que vai acontecer tomara que voa a pena para tudo que é o teu lado olha eu não sou não tenho partido sabe? eu sou uma pessoa a partidária eu fui com um idealismo que hoje eu não sei todo mundo fala que eu fui idiota que eu devia ter aceitado a propina deles lá e hoje estava bem não estava sofrendo o que eu estou sofrendo agora essa retaliação que eu estragaram a minha vida profissional que eu não posso prestar concurso mais em lugar nenhum primeiro não tenho saúde né? que eu não consigo andar estou com uma hepatite química né? é, tentaram te matar querem acabar né? com você isso está claro né? e outra coisa assim para tentar finalizar você hoje você pode dizer que continua acontecendo esses antirretrovirais de hoje hoje né? em 2011 2012 né? sim as crianças continuam tendo esses efeitos ou já mudou? agora quem tem poder aquisitivo que vai se tratar vai ter todo aquele paliativo paralelo do tratamento corretivo né? para corrigir o que o antirretroviral destrói por exemplo cirurgia plástica na lipostrofia né? porque quem que desmanchou aquele tecido adiposo? não foi o mesmo que desmanchou aquele sangue daquelas crianças que morreram em 97 98 99 ele continua ele fala assim ah não vai dar nenhum medicamento tinha que dar alguém tinha que tomar tudo bem até concordo que eu já escutei isso na cara só que faça diferente chama a família fala fala assim olha nós vamos implantar isso não tem outro tratamento vamos fazer isso mas não ficar envolvendo essa palhaçada rasurando meus exames eu não denunciei Daniel eu simplesmente bati de frente porque eu não queria que apagasse os meus laudes o padre fez o manifesto aí que clareou aí eu vi aonde eu tinha me envolvido só que daí aceitar vestir uma camisa que eu sou a louca negar tudo esse passado e falar que é mentira eu acho que vai da consciência de cada um e em relação a esse padre o padre João do Emílio Ribas ele você sabe se ele foi ameaçado se ele sofreu algum atentado ele era um padre assim bem pra frente ele fumava aí ele pegou me chamou falou Tereza eu fui ameaçado pela curia eu vou perder a capelania isso lá em 97 pra 98 mas nós estávamos num conjunto nós íamos na assembleia fazíamos fora do nosso horário ainda de serviço tinha o pessoal de moto a gente ia lá fizemos várias bancadas participamos de plenário entendeu fizemos um relatório pra comissão de saúde mas tinha um cabeça que tomava conta o Jamil Murad tinha Maria Ângela Duarte Dalmo Dallari tinha mais então a gente pensou que a gente estava coeso que ia ter uma resposta hoje eu te falo que naquele naquela data naquele mês deveria ter sido comunicado no Ministério Público entendeu porque aí não ia ficar uma coisa isolada eu sozinha falando guerreando com o mundo porque a tendência quando eles percebem grupos que são hegemônicos que estão fazendo um bem entre aspas né porque pra mim eu julgava um bem podia ser um mal pra eles mas eu estava achando que eu estava fazendo alguma coisa pra São Paulo eles diluem ou aí fica olha colegas meus foram transferidos pro IML pra secar cadáver serrar crânio pra não aguentar aí começaram a beber porque aí depois eles vão falar tá vendo aquela bêbada ou aquele louco porque eles vão deixando aquilo corroer no meio daquela sociedade deles entendeu e alguns sobrevivem outros que nem o Lourenço morreu agora né e é deplorável que nem essa Terezinha tá lá entendeu a gente e eu fico vendo essa desunião do povo que nem essas meninas do departamento pessoal que foram promovidas até por calarem a boca de ver fazer vista grossa tudo elas ganham cem reais a mais dão um cargo de encarregatura pra elas elas tratam você elas conversam comigo por telefone até ontem anteontem e falam não pergunto você melhorou Tereza você tá bem é vista grossa até pra doença entendeu fala assim meu Deus do céu eu falei pra elas assim puxa o que vocês estão ganhando de ser assim eu falo assim você não podia ser um filho nosso que estava lá não e o outro é que qualquer um de nós sei lá cai no não eu morro de medo eu tô com uma prima ela chama Ed Naturela ela foi atropelada aqui na Peixoto Gomide ela precisou de quatro bolsas transfusionais e ela tem 68 anos pegou AIDS é outro dia eu li que no Brasil tem muita incidência em transmissão de HIV por transfusão de sangue né você imagina além de sofrer acidente na hora de coisa que eu peguei lá em 2002 quando eles me deram aquela oportunidade de estágio uma das reuniões que foi feita que me ameaçaram porque eu falei assim escuta já que vocês fazem carga viral pra ver se vocês podem aumentar a dose do antirretroviral ou não por que vocês não fazem carga viral na membrana da emace das bolsas porque quando você entra a bolsa no banco de sangue o vírus já vai estar lá incorporado não vai é só você fazer uma carga viral ali se der positivo é porque tem vírus não é então você descarta a bolsa ali por que não faz a carga viral ali entendeu quer dizer não eles fazem carga viral pra controlar o remédio olha tem um aparelho lá no instituto Adolfo Lourdes porque você sabe que todo o nosso sangue ele é levado pros Estados Unidos né como assim como que funciona isso você vai pôr isso no vídeo então é assim nós trabalhamos pra eles tem um laboratório lá chama CCD acho que é esse ato se não me engano porque é isso que eles não deixavam entrar lá pra mim não saber e aí eles têm é assim uma amostrinha 3ml teu já te personaliza lá mas de todas as pessoas de todo mundo que passam lá todo mundo e se eu doar sangue já era já vai já tem o genotipo teu genótipo, genótipo, genótipo tudo se quiser fazer um cloninho seu já pode fazer mas por que que manda pros Estados Unidos bate continência lá então todos esses pesquisadores trabalham pra eles lá você é obrigado a ficar lá dois, três anos engraçado que aí pode ter frequência sem afastamento quer dizer agora eles estão fazendo essa ruindade comigo não querem me dar presença e eles podem levar olha quando eu tava na sorologia eu tava no que teve o ataque de um outro e de centro tinha três funcionários lá nos Estados Unidos e ganhava presença aleatoriamente não tava afastado do oficial entendeu quer dizer então existe essa esse link né de você ter um patrocínio e também de você trabalhar em prol do resultado que eles querem que dão eles que você diz a indústria de a gente tá condicionado a indústria de remédio a indústria farmacêutica é isso não sei se a indústria é deles lá mas olha eu procurei ver entendeu e eu falei assim meu Deus como eu tava sendo ameaçada de morte eu morro de medo né porque eu não sei se meu computador tá rastreado porque meu telefone tava grampeado também né então eu fico apavorada né falei assim meu Deus do céu e aí o que vai acontecer com a minha família né meu filho já tinha desaparecido aí eu falei assim eu fiquei apavorada é por isso que eu a intenção desse vídeo é tornar público e eu pretendo assim eu vou enviar esse vídeo pro Ministério Público Polícia Federal tentar reativar isso porque se você já fez todo o procedimento e ninguém investigou então vamos tornar público ver se eles ignoram né então essa que é a intenção a intenção é tornar público no Brasil só funciona assim né quando que nem aquela vez da escrevão lá que tentaram despir pra revistar só quando tornou público o vídeo é que veio à tona apuraram né tal então é assim tem que ser é eu acho importante porque como foi o antirretroviral que nem o arcóxia né que lembra do arcóxia o que que é um anti-inflamatório gravíssimo ele grave ele lesa a célula entendeu ele é pra e eles estavam ministrando isso normal você chega em qualquer não posto de saúde porque mas qualquer ambulatório aí da vida é a cóxia olha meu filho teve um problema de pele queriam dar cloroquina e é uma coisa que deixa a pessoa cega e estéreo como eu tô com alergia na pele vou tomar não vou poder ter filho vai queimar meu testículo não é um absurdo eu acho assim se dá pra você estudar uma farmacologia uma farmacodinâmica lançar quer dinheiro meu olha é que a gente não sabe o nosso dia de amanhã mas um dia nós podemos tá dependendo de um negócio desse não podemos não então se eu for num posto no hospital eu corro risco aí de não sei não sei entendeu então eu acho que você não vê tantos casos aí o pessoal tá pondo até como que era vaselina isso é tudo era o erro da menina confundiu mas intencionalmente te dá um negócio sabendo que mais pra frente você vai dar um lucro que nem eu eu tenho uma cisma isso eu preciso estudar que eu não 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 podia nem falar mas eu acho que essa hipertensão arterial só pode ser algum efeito colateral de algum medicamento que a gente tome entendeu então são agora você vê com toda essa tecnologia que tem será que eles não sabem aí eu lanço essa pergunta sabe é cria um dá a sensação que é um círculo vicioso viajando mas que nem isso do antirretroviral é palpável a pessoa um estudante de colegial ex-aluno meu que assim que você ensina um médico que estuda vai te falar o vírus ele precisa do DNA para se reproduzir se eu estou impedindo que o DNA abre para o vírus não entrar o RNA o DNA não vai abrir só daquela célula ali ou do corpo inteiro você está entendendo você tem o antitransceptase reversa então eu vou precisar abrir o DNA não vai abrir nenhum DNA não é só do nifóstico então não vai abrir DNA para fazer leitura de células de proteína para fazer membrana não vai abrir o DNA para fazer proteína para fazer um cérebro entendeu então aí as consequências são n consequências vai depender da resistência de cada um cada um com a sua própria sorte você entendeu então são coisas que estão escorrendo então são coisas que é grave é só pensar o que eu acho que o povo não pensa Daniel e você falou essa coisa do antirretroviral o Brasil ficou conhecido como um dos países pioneiros no tratamento de AIDS então você imagina quanta gente tem até protocolo agora você viu nos postos de saúde agora eu vi um cartaz pedindo voluntário para vacinar HIV você viu voluntário é os jovens você quer se alistar para você tomar vacina para ver se vai dar certo se vai dar certo não vai dar certo estão recrutando agora aqui no momento nos postos da UBS eu falei ai meu Deus isso aí ai meu Deus eu tenho mas é interessante não interessante bom então está ótimo acho que já deu um apanhado geral você quer fazer mais algum comentário alguma coisa que ficou faltando então agora eu estou preocupada não sei o que vai acontecer comigo né e eu eles estão pondo um abandono acho oficialmente ninguém me deu nenhuma intimação eu não sei se tem um andamento do processo de abandono eu não sei eu sei que eu quero saber assim o que vai acontecer como que eu estou doente como é que eu não estou andando não vou poder mais trabalhar em lugar nenhum entendeu e o medo de me expor assim em qualquer lugar que tenha a possibilidade de ter o solvente orgânico né e vai ficar por isso mesmo a defensora é não inclusive eu vou mandar esse vídeo também para o ministério público do trabalho para eles investigarem isso aí porque se houve uma irregularidade principalmente nessa parte é o que eu queria até assalentar porque o que eu estudei bastante desde 2008 desde que eu trabalhei na oficina que eu descobri o que que era assédio moral né dessa perseguição que para alguns falam assim que podia ser até velada para mim eu acho que não foi velada o meu caso já está escancarado né então se é uma lei trabalhista que tem uma emenda que é tem que ser uma lei federal que tem que me julgar por que que eles jogam para a fazenda porque aí eles tiraram a minha defensora falou que eu não provo meu assédio moral mas você tem testemunha né tem várias testemunhas imagina então seria fácil rolar testemunha além de testemunha obrigada a falar a verdade vários documentos que eles me davam papel que eu não podia usar o banheiro sabe e aí eu tenho várias coisas cartas da áquila tenho três documentos que a áquila espalhou em são paulo inteiro falando sabe sobre a minha meu porte físico eu acho que eu entrei lá para trabalhar até de avental não entrei lá para desfilar moda não é é exatamente porque você é cientista você vai o pessoal vai divisão carro último por modelo eu acho que ali o meu lugar era para ser funcional eu não estou lá que nem eles falaram tem problema de relacionamento que nem esse professor aí o José Alberto ele falou que eles vinham me isolar socialmente que eu tinha um problema muito sério de relacionamento eu falei bom eu entrei lá para ler lâmina no microscópio o mínimo que eu posso falar é melhor porque eu tenho que me concentrar e fazer meu diagnóstico agora se eles ficam me colocando até para mim ser entregar documentos tirar xerox aí eu tenho que falar com o cara que tem o xerox então eu falo assim então eles estão cometendo muitos erros administrativos e eu quero ver quem é que vai corrigi-los é exatamente não não mas ótimo a gente divulgando isso eu espero vou fazer o possível para espalhar e pedir para quem assistiu até agora clicar gostei e marcar como favorito ajudar a divulgar o vídeo e esperar que a justiça seja feita bom então é isso a gente pode finalizar então tá então eu agradeço você Maria Terezinha vamos esperar a consequência disso tá bom obrigado a você também obrigado por essa oportunidade obrigado tchau 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 Obrigado.